Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estou aqui com o Alberto Landgraf. Tudo bem, cara? Tudo bem, Cavalini. Tudo ótimo. Vamos lá. Alberto Duotec, restaurante Duas Estrelas Michelin. Cara, vocês têm poucos anos de vida, um monte de prêmio. Duas Estrelas Michelin. Estão entre os 50 melhores restaurantes do mundo. Sim. E sem contar que tem uma pandemia no meio dessa história, né? Então, pouquíssimo tempo de vida. E agora saiu a premiação do Best Chef Awards. Você é um dos quatro brasileiros entre os 100, um dos dois entre os 50. Puta honra, hein, cara? Cara, puta honra, puta privilégio. Como você disse, o Otec tem quatro anos e meio. Se a gente tivesse conseguido isso em quatro anos e meio, já seria uma trajetória muito bem feita, muito bem, assim, muito privilegiada. A gente fica muito lisonjeado com tudo isso. Mas ainda, como vocês disseram, com a pandemia no meio. Então, fora isso, a gente teve muito primeiro local. Você citou os internacionais, mas nós ganhamos quatro anos seguidos, o melhor contemporâneo da Veja. Já ganhei, acho que, duas ou três ou quatro vezes o chefe do ano lá. Ganhamos a GQ, a Man of the Year da gastronomia, que é uma plataforma importante pra gente ganhar alguma coisa fora das plataformas de gastronomia, esse reconhecimento também. Então, foram quatro anos intensos, literalmente, com pandemia e tudo. E, mas acho que o mais importante foi poder ter sobrevivido com a equipe estável. A gente não precisou fazer nenhum corte, nada assim. E ter prosperado depois dessa loucura toda que aconteceu em 2020. Então, acho que isso que mais me deixa feliz é isso. A gente ter sobrevivido e ter prosperado mesmo depois do apocalipse, né? Do Armagedon aí. É. Cara, assim, maravilhoso. Vou querer saber sobre a história da pandemia também. Vou querer escutar rapidamente sua história. Vou querer entender melhor a história da Estrela Michelin, né? Porque a gente escuta falar, mas queria, de alguém que realmente ganhou, entender melhor como é que funciona isso. Vou querer falar sobre gestão também, porque eu dei uma pesquisada, parece que você tem uma cabeça bem diferente em relação a isso. Acho que muito em dia do que eu considero que é o mais moderno e mais apropriado para a realidade atual. E vou querer também falar muito de processo criativo. Vou querer entender tudo isso também. Vamos lá. Antes, deixa eu apresentar a comida aqui. E quero depois também agradecer ao nosso patrocinador. Mandíbula, apresenta a comida aqui. Deixa eu botar a imagem aqui. Quem que mandou para a gente? Ó, quem mandou para a gente hoje foi o Sítio Paiolzinho, tá? O arroba deles já está na tela. Mas para quem está nas plataformas de áudio, é arroba Sítio Underline Paiolzinho. Tá? Eles são de Bento do Sapucaí, em São Paulo. Vamos soletrar Paiolzinho, porque até eu estou confuso aqui. Então é, Sítio Underline Paiolzinho, P-A-I-O-L-Z-I-N-H-O. Paiolzinho. Tá de parabéns. Muito obrigado. Passou no Luciano Huck lá na... Ó, eles são de São Bento do Sapucaí. O sítio existe há mais de 60 anos e foi atração turística pela criação de aves ornamentais e seus campos de hortências azuis. E eles mandaram aqui para hoje um reliche de abobrinha, pesto de pinhão, geleia de abacaxi com pimenta e geleia de pimenta defumada. Muito legal. Tá bem bonito. Deixa eu botar aqui. Ô, Alberto, sem frescura. Tá muito tranquilo. Se não, se não só eu vou comer, você não vai comer nada. Eu trouxe um pãozinho aqui também, que é de um parceiro nosso também, que a fermentou, de fermentação lenta e natural. Tem outro pãozinho aqui também, que acho que talvez para algumas geleias fique melhor, tá? Eu estou numa dieta, numa briga lascada com a balança aqui, mas alguma coisa a gente prova. Ah, mas cara, acho que esses aqui são bem light, viu? Reliche de abobrinha, acho que tem umas coisinhas bem light aqui. É que eu já dei uma exagerada antes, entendeu? Ontem, ontem foi bravo. Legal. Bom, agradecer também a Accent, o nosso patrocinador, né? E eu estou sempre apresentando uma curiosidade deles para as pessoas conhecerem melhor. E uma coisa muito legal que eu vi é o seguinte, eles estão entre os top 10 nos melhores lugares para trabalhar, né? O tal Great Place to Work, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, tá? Então, se você não conhece Accenture, dá uma pesquisada aí, que é uma empresa muito legal, muito forte no Brasil, muito tecnológica, que é uma empresa legal aí para você olhar, inclusive para a sua carreira, que tem bastante vaga lá aberta para você. Muito legal. Mandíbula, você vai querer experimentar depois essas coisas aqui também ou não? Com toda certeza. Muito bem. Você é fera. Ô, Alberto. Vamos lá. Você começou tarde na cozinha, né? Comecei tarde, cara. Comecei tarde. De que idade? Cara, eu com 20 anos, eu nunca tinha fritado um ovo e minha mãe costumava dizer que se eu fosse fazer um miojo eu queimava água. Então eu comecei tarde. Muito bom. Comecei bem tarde. Eu não tenho esse romance todo da... Quer dizer, eu até tenho essa coisa da mãe, da memória afetiva. Da avó não, mas da mãe, da memória afetiva, mas isso veio depois que eu já era um cozinheiro profissional, já estabelecido, já começando os prêmios na carreira. Aí eu comecei a olhar para dentro de casa e olhar para minha mãe e falar, cara, eu me achando bonzão todo, minha mãe já fazia isso, eu fazia isso desde sempre, desde a roça, do sítio e assim, eu achando que eu estou descobrindo a roda aqui, minha mãe já fazia coisas assim, sabe, ela fazia, cozinhava frango para fazer canja, ela guardava um pouquinho uns cubinhos na bandejinha de gelo de caldo congelado, para quando ela fizesse um arroz ou um negócio, ela jogava um cubinho lá dentro para dar um sabor diferente. No feijão, ela fazia o feijão e ia lá com a concha no fundo, amassava um pouquinho alguns grãozinhos assim para dar uma espessada no caldo. Então ela já estava ligada em tudo e eu achando que eu que tinha, que era o super cozinheiro. Mas me conta, assim, você começou tarde, você é novo ainda? Mais ou menos. Não, mas você é novo, quantos anos você tem? Tenho 42. Mas é novo, você é bastante novo. Obrigado, obrigado, vamos lá, vou ficar com o elogio. O que eu queria entender é o seguinte, foi meteórico a sua carreira? Não, são 22 anos, cara. Mas é muito pouco para uma carreira, para você começar, você não sabia fritar um ovo com 20 anos de idade. 20 anos depois, você está entre os 50 melhores chefes do mundo. Eu acho que a questão dessas premiações que você falou, é que o que mais me lisonjeia nisso tudo, é que o Otec é o único que está em todas essas plataformas. É o único que tem em duas estrelas e também está entre os 50 do mundo e também está entre os 50 do... Na América Latina toda, só o Otec. Então, essa regularidade, eu costumo dizer que mesmo na mediocridade tem que ter regularidade. Por que que o McDonald's funciona? É uma bosta, mas é uma bosta sempre e a mesma bosta no mundo inteiro. Então, a gente, mais do que ganhar prêmios, eu fico feliz de ver que todas as plataformas a gente está ali surfando, navegando e chegando devagarinho, porque tem pouco tempo, mas não tão devagarinho assim, porque faz barulho. E, assim, não tem uma plataforma que a gente vai super bem e a outra nem liga para a gente e tal. Então, eu acho que o mais importante disso tudo, Cavalini, é ver que a gente tem essa regularidade... O mais importante que eu observo no nosso trabalho é esse reconhecimento amplo, não só pontual de uma pessoa ou de outra. Tá bom, mas vou mudar a pergunta então, que você não responde a minha pergunta. Eu estou fazendo um media coach e o cara está me ensinando bem. Muito bem. Nunca responda a pergunta, responde o que você quer falar. É, exatamente. Não, mas eu quero entender o seguinte, e vou fazer uma outra pergunta polêmica que muitos artistas aqui não gostam muito dessa pergunta. Você tem um dom? Cara, eu acho que sim, acho que sim, mas todo dom você tem que trabalhar e desenvolver. E suar que nem um desgraçado para chegar onde você chegou. Disse Einstein já, né, 90% transpiração, 10% inspiração. Então, eu acho que eu tenho um dom, mas eu acho que eu sou... O meu grande trunfo de ter ido tão rápido é que eu tenho muitos dons. Eu acho que eu tenho, assim, eu sou muito... Uma pessoa multidiversa, a multidisciplinaridade, multidisciplinar, melhor, né? Acho que a multidisciplinaridade que eu tenho que foi e me ajudou a ir tão rápido na carreira e não parar, né? Porque tem muita gente que aparece, vira um fenômeno e tem aquela curva do sino, né? Então, eu sempre continuei crescendo. Quando eu saí de São Paulo do Epice, o pessoal falou, não, mas vai para o Rio, cara. Agora vai sumir, não sei o que. A gente conseguiu ir para o Rio e conseguir subir um degrau acima ainda do que a gente já fazia aqui em São Paulo. Então, eu acho que a grande questão é essa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de... Eu fiz faculdade de Física, você deve ter lido esse em algum lugar. Então, isso me traz a questão do processo, a questão do entendimento, do caminho. Eu imagino que esse lado mais... Do método. Não, talvez até esse lado mais metódico. Talvez não seja a palavra certa, mas assim, de realmente olhar nos detalhes, de seguir a metodologia, seguir o processo. O processo, isso vem também de uma coisa que eu sou muito ligado a design. Gosto muito de design e arte. Então, minhas viagens... Cara, minhas viagens costumam ser 30% do tempo em restaurante ou atrás de comida. E 70% atrás de arte, design, arquitetura, moda, cultura local de onde eu estou viajando. E o meu aprendizado vem disso aí. E eu tento traduzir isso. A gente tem uma vieira seca que a gente serve por cima das vieiras que vêm para a gente frescas. Algumas vezes muito pequenas. Aí a maneira que eu achei de aproveitar isso foi fazendo uma vieira desidratada. Eu me inspirei num tecido. Num tecido que eu vi num museu. Perto da Península de Iucatã, no México. Eu estava lá com o Marcelo Dantas, que é um curador de arte muito importante. Me convidou para fazer um projeto maluco lá. E aí eu vi umas folhas. Eu falei, o que é isso? Falou, não, esse é tecido com uma tinta local aqui. Que eles traem de uma planta, fica com essa textura e com essa cor, assim, meio cobreada, assim. E não é um metal, é um tecido. E aí disso eu fui lá e me inspirei para fazer essa vieira seca. Então, eu acho que é essa multidisciplinaridade que me ajuda. Eu sou uma pessoa de esportes também. Então, a cozinha é um lugar que você precisa de vigor físico para aguentar... Você fica em pé o dia inteiro, né? Fica em pé e, assim, se eu trabalho seis horas, eu estou seis horas aprendendo. Se eu trabalho doze horas, eu estou doze horas aprendendo. Então, assim, aqui no Brasil, a lei atrapalha até nisso. A pessoa pode trabalhar oito horas. Na Inglaterra, não estou dizendo que hoje é o ideal fazer isso. Mas eu comecei minha carreira na Inglaterra, eu trabalhava dezoito, dezesseis, dezoito horas por dia. Então, na verdade, um dia meu de trabalho valia por dois de uma pessoa aqui do Brasil. Então, se você fizer a conta por horas, tem aquela teoria das dez mil horas, né? Então, se você fizer a conta por horas, eu cheguei nas minhas dez mil horas muito mais rápido do que as outras pessoas. Independente de eu ter começado mais tarde ou não. Legal. É, eu acho que, assim, é complicado a comparação. Eu entendo o que você está falando. Eu também trabalhei que nem um desgraçado no começo da minha carreira. Tipo, cem horas por semana. Mas, assim, no ponto de vista de legislação, você tem que defender. Aqui é um país muito desigual, né? Então, se você permitir, vai rolar um abuso. Mas eu entendo o que você fala. Agora, essa dica que você deu é uma dica importante, né? Que acho que tem a ver com resiliência também, né? Você tem que ter, que sejam as dez mil horas da regrinha do livro. Mas, assim... Mas, na minha folga, na minha folga, eu não tirava folga. Eu pedia para o meu chefe, pedia para o dono da peixaria, deixar eu ir lá aprender a cortar peixe. Pedia para o meu chefe, na época, pedia para o cara do açougue, e deixar eu ir lá aprender a desossar boi, desossar cordeira, desossar porco. Então, não era só no dia do trabalho. No meu tempo livre, eu também buscava conhecimento e buscava ampliar isso. Acho que é por isso que é muito complicado você competir com quem ama o que faz. Porque o cara está viajando, o cara está estudando. É o que você falou. Você estava lá vendo um tecido, mas você estava pensando em como, de alguma maneira, relacionar esse seu trabalho. Então, eu tenho uma teoria muito, assim, que eu falo para as pessoas, as pessoas falam muito, eu cito uma teoria muito... Inclusive, eu falei para um grupo de CEOs essa semana e eu falei sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter uma busca pela beleza sempre. Cada um tem uma beleza. Eu acho esse pão horrível, você pode achar bonito. A beleza é totalmente subjetiva, não é absoluta. Não é essa questão de definir o que é belo ou não. Mas é você buscar a sua beleza. Então, onde você vai, a qualquer momento, eu posso estar indo no jogo de futebol, posso estar assistindo televisão, posso estar viajando no museu, alguma coisa, você está sempre com o olho, buscando encontrar essa beleza que te acrescenta e que te enriquece, sabe? Então, eu tenho uma mente muito ativa, assim, que é bom, mas é ruim também. Tem dificuldade de dormir, tem dificuldade em relaxar, assim, sabe? Eu passo para a cabeça, pensa muito... A cabeça pensa e o corpo não acompanha, muitas vezes. Então, eu acho que essa busca pela beleza, que eu chamo, para alguns a beleza é dinheiro. O cara quer ter o máximo de dinheiro possível, para outros a beleza. Mas, realmente, eu sou um privilegiado, porque se você pensar bem, as pessoas trabalham 11 meses para ter um mês para fazer de folga, 11 meses trabalhando, juntando dinheiro e para ter um mês por ano para fazer o que gosta. Eu tenho 12 meses... As pessoas perguntam, você não tira férias? Eu falo, cara, eu vivo de férias, porque eu fico 12 meses fazendo justamente o que eu gosto e o que eu amo. Então, eu sou um grande privilegiado e... Mas você percebeu... E sortudo. Você percebeu que você gostava disso quando? Cara, eu percebi que eu gostava disso quando... Eu comecei na cozinha, na Inglaterra, lá, tinha que trabalhar para ajudar no sustento, fazia um curso lá de... Eu já falava inglês, porque minha mãe era professora, meio que me alfabetizou em inglês. Então, eu fazia um curso diferente. Eu fazia um curso de leitura, para aprender o sotaque, aprender as gírias, etc., com ingleses. Eu não estudava inglês com estrangeiros. Eu estudava fazer um curso de inglês com ingleses, para aprender essas coisas. E, assim, nós estamos falando em 2000, mas era pré... Esquece celular, esquece essas coisas. Esquece WhatsApp, esquece FaceTime, esquece tudo isso. Esquece Google, esquece tudo isso. Então, é... E aí, eu percebi rapidamente que a cozinha tem duas coisas. Um, que a cozinha é a única disciplina que você está usando os seus cinco sentidos ao mesmo tempo. Nenhuma outra disciplina você usa os cinco. Eu sou muito amigo do Roberto Michio, que é o maestro da orquestra municipal. Ele usa quatro, mas ele não usa o paladar e pouco o olfato quando ele está regendo. E para você... E está regendo uma orquestra sinfônica, com 160 músicos, de cordas, de percussão, de metais e de... Sabe, é uma loucura a cabeça daquele cara. Mas, mesmo assim, a minha cabeça gira no mesmo nível, mas com algumas marchas a mais ainda, porque os cinco sentidos têm que estar trabalhando simultaneamente. Meu tato, meu paladar, meu olfato, minha audição e minha visão. Então, acho que isso me atraiu muito, que eu nunca ia ficar enfadado, sabe, entediado. E acho que a cozinha é uma disciplina infinita, sabe? Porque sempre vai ter uma coisa a mais para você aprender, um lugar novo para você ir. Eu posso aprender sobre cozinha com o meu porteiro, com a moça que limpa a minha casa, com a mandíbula, entendeu? Com a geleia do... Acho difícil com a mandíbula. Com a geleia do sítio paiolzinho. Sempre vai ter alguma coisa para aprender e em várias disciplinas. As científicas, as étnicas, as culturais, as mais exatas, se você quiser analisar a coisa por uma coisa meio química, meio das temperaturas, etc. Então, é um campo muito amplo, na verdade. Então, eu que sou uma pessoa que eu te disse, eu sou curioso por tudo. Então, eu achei um lugar onde eu tinha tudo, sabe? Então, a adrenalina do esporte que sempre me atraiu. Todo dia, na hora que abro o restaurante, começa a entrar cliente, vem aquela coisa, aquela adrenalina que, tipo, eu treinava vôlei, treinava seis meses para disputar um campeonato. Eu, de repente, achei um lugar onde eu tinha aquilo todo dia. Às vezes, duas vezes por dia, quando faz almoço e jantar. Hoje, a gente faz só jantar. Então, eu acho que foram esses fatores que me levaram a me apaixonar pela cozinha. Legal. Escuta, me explica a história das Estrelas Michelin. Assim, é nítido para todo mundo que é uma honra muito grande, porque são pouquíssimos restaurantes. E quantos restaurantes tem no mundo? Não dá nem para se chutar, né? Uma quantidade absurda. Não sei dizer. Mas, enfim, então já é um negócio realmente muito especial. Mas quero entender o seguinte, existe uma explicação do que se precisa para ganhar uma estrela? O que eles dizem? Eles dizem que buscam a qualidade da comida. A qualidade da excelência, né? Eles dão um papel lá que dizem que é a qualidade da comida, a personalidade do chefe, a regularidade e a qualidade dos ingredientes. O que você chama de personalidade do chefe? Eu acho que se você for num bistrô em Paris e comer um steak tartare e um beef bourguignon, não tem, sabe? É uma comida assim, ou aqui no Brasil, você vai num restaurante que serve arroz, feijão e picadinho e tal, não é um candidato a Estrelas Michelin. Talvez sejam outros prêmios. Acho que o importante é a gente deixar isso claro. O prêmio diz mais sobre quem está dando prêmio do que sobre quem está recebendo sempre. Então o Michelin, falar que o Michelin excluiu aquela pessoa, não é isso. É que o Michelin tem os box deles lá para ticar, o outro prêmio tem os outros box e o outro prêmio tem os outros box. Um restaurante como o Otec, como eu te disse, a gente consegue ticar muitos boxes porque eu olho a coisa de uma maneira muito ampla. E tem uma equipe muito boa que a gente trabalha muito duro para isso. Mas pelo que você falou, tem a ver também com ser único. Tem que ser único, você tem que proporcionar uma coisa que o inspetor sente lá e coma. Imagina um filme que é indicado para o Oscar. Então tem muitos filmes de drama, de comédia, mas um se destaca por alguma coisa. E você assiste, você falou que vem ator aqui, etc. Eu sou muito ligado, eu assisto mais filme pelo diretor do que pelo ator ou pelo roteiro, pelo enredo. Então eu gosto muito do Paul Thomas Anderson, eu gosto muito do Tenet, o Christopher Nolan. Então eu gosto muito, então eu busco esse Dude Allen, Spike Lee, as coisas que ele... Agora o Spike Lee produziu um documentário sobre um jogador de beisebol que eu gosto muito. Para a ESPN, tive que dar um VPNzinho lá, porque não pegava aqui no Brasil. Então eu acho que aí você vê a identidade da pessoa. Você pega uma novela do Manuel Carlos, tem a identidade da pessoa. Tem a mão dele, né? Então eu acho que a cozinha é isso. Eu acho que assim, o que me deixa feliz é se você, de olhos fechados, comer minha comida sem ver. De olhos fechados comer, fala, hum, isso é do Alberto. Então eu acho que é isso que um inspetor Michelin busca. Legal. E o que muda para uma segunda estrela? Aí eu acho que vai um pouco nisso da regularidade, muita da regularidade. E a regularidade em tudo? Em tudo. O atendimento, o sabor da comida? Aí eu acho que começa a entrar isso. O cara já começa a olhar o atendimento. As pessoas começam a olhar uma coisa que aqui no Brasil ainda não entenderam bem, que é a carta de vinhos, o nível da tua carta de vinhos. Você não vai ser um 12 estrelas se você tem uma carta de vinho acoendo a sua comida. Você pode ter uma puta comida. E quando você fala de carta de vinho, nós não estamos falando só de ter vinhos bons ou vinhos caros. Você está falando também de você conseguir se fazer, ornar e até imagina uma criatividade na escolha desses vinhos. Sim, eu acho que sim. Criatividade, variedade, qualidade. Tem como você ser mais exclusivo também nisso. Porque a importadora te mandou a lista. Se está todo mundo escolhendo esse, você pode... Se não, um cara rico fazia uma adega de, sei lá, duas mil garrafas, pronto. Ele ganharia tudo. Ele tem tudo. Basicamente é isso. E acho que... E a gente tem que lembrar. Mas vamos aqui ser claro. É o que eu falei sobre o prêmio e dizer sobre a pessoa. Michelin é um guia francês. Então, o inspetor que senta ali, ele é treinado a maneira francesa para enxergar para uma carta de vinho também. Então, ele enxerga que tem que ter os vinhos X, uma grife Y, independente. Sabe? Então, você tem que subir o teu patamar aí no vinho também. Então, acho que foi por isso que o Otec conseguiu em dois anos consecutivos. Isso é muito raro. Eles darem em anos consecutivos. No primeiro ano, a gente ganhou uma. No segundo ano, já subiu para duas. Aí veio o Covid. Com certeza não virei a terceira no terceiro ano, mas acho que a gente estava num caminho. Acho que a gente ainda está. Se o Michelin voltar a ter atividades aqui no Brasil... É porque eles pararam, né? Eles pausaram, né? Existe um contato muito maior entre os chefes, alguns chefes e o Michelin, muito mais direto do que as pessoas imaginam. Não é tão misterioso, assim. Não tem aquela coisa que você não sabe, nunca conversou, nunca viu a pessoa. Então, tem algumas coisas que a gente entra em contato. Então, eles estão tentando voltar. Sei que estão tentando... Lá está sendo feito um esforço, lá na França, para voltar. E tem gente aqui também trabalhando para mantê-los. Então, é uma questão de logística, né? Com pandemia, ficar viajando, tudo complicou muito, né? É porque no Brasil não temos os inspetores vinhos de fora. Mas, por exemplo, nos outros países, como nos Estados Unidos, os inspetores estão lá dentro mesmo. Então, não teve esse problema. Entendi. Então, não é só logística, mas é preço também, né? Porque você fica voando gente transatlântica toda hora, não sai barato também. É, e imagino que politicamente e até financeiramente, para eles, o Brasil é um país mais distante, né? Cara, eu acho que é um mercado que eles entenderam que era importante aqui na América Latina. Não vamos esquecer que Michelin vende pneu também. Então, toda vez que a gente fala de guia Michelin, e até começou para isso mesmo, para fazer o povo rodar, para gastar o pneu e vender mais pneu. Você tem a mesma puta ideia criativa para caramba. Foi, né? Você pensa nisso, o cara tem pensado isso há 110 anos atrás. Então, eu acho que é um mercado importante para o Michelin. E o Brasil tem que se tocar, que é muito importante para o Brasil ser o único país da América Latina que tem um guia Michelin. Isso conta muito, isso ajuda muito no turismo. E quando eu digo turismo, vou citar o Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje. É desde o cara que vende o biscoito globo e o mate na praia, até o dono do Copacabana Palace. Não, movimenta muita grana e no Brasil tem muito lugar que vive disso, né? Tem muita cidade que vive disso. Mas mesmo assim, é mal feito. Se você comparar com outros países, inclusive da região... O Enos Aires, sozinha, recebe mais turistas que o Brasil todo estrangeiro. E nós temos o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, que são duas coisas muito chamativas para o europeu. Mesmo assim, a gente perde para uma cidade só na Argentina. É muito complicado. Agora, e a terceira estrela? Porque você tem qualidade, você tem a consistência. Você tem uma terceira, o que você precisa? Eu acho que aí é uma coisa que entra uma decisão até meio política deles. Porque você ser um chefe de três estrelas, especialmente aqui no Brasil, que não tem um três estrelas ainda, quem for o primeiro disso, você basicamente vai se tornar um embaixador oficial, não oficial do guia. Você basicamente vai trabalhar para eles sem trabalhar. Então eu acho que eles vão olhar muito para uma pessoa de uma conduta correta, uma pessoa que não vai dar um escândalo, uma pessoa que não vai... Uma pessoa que saiba falar também, né? Uma pessoa que saiba falar, uma pessoa íntegra, uma pessoa que... Hoje é muito importante o tratamento com a equipe, como lidar com isso. Então eu acho que eles olham isso por muito estável. Tem uma bobagem aqui que eu vou falar. Eu não me enquadro nessa categoria atualmente. Mas eu acho que existem poucos chefes três estrelas do mundo que não são casados e não têm filho. Porque eles buscam essa pessoa que não vai dar uma louca e desaparecer de um restaurante de três estrelas. Porque é uma instituição. Um restaurante de três estrelas realmente é uma Copa do Mundo que você ganhou. É um Oscar, é um Emmy, é uma coisa muito importante e uma grande honra. Tudo isso que eu falei tem polêmica. Todos esses prêmios têm polêmica. Mas é uma grande honra para um chefe, para a equipe dele. E os benefícios que isso traz, não só para o chefe em si, mas para todo o entorno e a comunidade que aquele lugar pertence, são muitos. Então, eu acho que eles olham muito isso, sabe? Não, eu acho que tem uma coisa do que você falou aí, que é a questão da consistência. Você não tem um prêmio. É uma sequência de prêmios e prêmios diferentes, de maneiras diferentes. É o restaurante, é você como chefe, enfim. Então, isso te coloca numa posição que eu acho que é muito legal, cara. Eu acho que eles vão olhar muito se você vai, eventualmente, colocar eles numa posição de constrangimento de alguma forma. Então, eles vão se proteger também hoje em dia, sabe? Não, e tem que se proteger, cara. Tem que se proteger, toda marca tem que se proteger. Hoje em dia não cabe mais... Você tem que proteger o Fork, assim como o Michelin tem que proteger o Michelin, e eu tenho que proteger o Otec. Não, cara, e eu tenho certeza que a Accent é o que é o nosso patrocinador. Eu só estou aqui porque consegui ouvir. Com certeza. Se você olhar para os podcasts hoje, cara, o que tem de absurdo... Sim. Então, assim, conseguiram ver que aqui, de certa forma, é diferente, entendeu? Me diz uma coisa. A partir do momento que você ganhou a estrela, isso muda para você no ponto de vista do negócio, não? Muda muito do dia para a noite? Na primeira... Aqui no Epice, quando saiu o Guia no Brasil, no Epice, mudou um pouquinho. Mas lá no Rio, não muito. Porque a gente já estava lotado, o restaurante tem seis meses, então a gente já tem um fluxo. Talvez venham alguns estrangeiros a mais. Só que eu sou um restaurante meio incomum lá do Rio. Eu não vivo tanto de estrangeiro, eu vivo mais de local do que de estrangeiro. Porque as pessoas fazem reserva com muita intercedência. Então aquele estrangeiro que chega no... Com o Sérgio do hotel, que eu já fiz isso, você já fez isso. Fala, ó, me arruma um restaurante por dia à noite, no Otec, não tem como comer assim. Então o estrangeiro que come no Otec é o estrangeiro que veio para comer mesmo, que reservou... O cara que já vinha para comer no Otec. Para fazer um tour gastronômico e reservou já com três meses ou quatro meses. Agora, eu fico imaginando que inclusive no vinho, né? Porque o brasileiro gosta muito de vinho, você também tem uma classe... Sim. O Otec... Bastante abastada, que também não sei se talvez faça tanta diferença, né? Não, mas o Otec foi um restaurante que não foi pensado para vender comida. Foi um restaurante totalmente pensado para vender vinho. Você fala de inovação, essa aí é a primeira que eu te dou do Otec. Ah, isso é bem interessante. Então as mesas que eu tenho são só mesas redondas, ninguém entendia. Fala, porque você não tem uma mesinha quadrada para casal? Porque, cara, você junta a mesa e o cara que está numa ponta não fala com o cara que está dessa ponta aqui. Sabe, você consegue olhar com aquele cara lá, você vai acabar conversando mais com quem está na tua frente ou do teu lado. A mesa redonda não. Todo mundo consegue olhar para todo mundo e interagir simultaneamente. Então isso gera muito a questão do consumo, a pessoa consumir, beber vinho e estar naquela energia legal, né? Assim, aquela troca entre todos, sabe? Troca entre todos, não sei nem se é um pleonasmo vicioso isso aí, mas... E aí as taças, quando eu comprei, eu comprei um enxoval de taças que ninguém tinha no Brasil. Hoje popularizou, mas a gente investiu nisso aí. Nos profissionais que a gente trouxe para trabalhar. Então é no quanto do nosso lucro que a gente pegava e reinvestia na adega. Então a nossa adega começou valendo um, hoje vale sete, oito, mas tudo com lucro reinvestido. Ao invés de eu pegar o lucro para comprar um carro novo, reinvestindo para melhorar a adega, para melhorar. Então o Otec é um restaurante para tomar vinho, não é um restaurante para comer. Para comer você vai lá, já está meio alto, dizendo que você vai sentar no restaurante e vai comer. Tenho certeza que não, mas tudo bem. Tenho certeza que se eu for lá não tomar vinho, eu vou gostar bastante. Roberto, e ser no Brasil, eu quero saber o que facilita e o que atrapalha? Cara, ser no Brasil facilita talvez um pouco do exotismo, que as pessoas olham de fora e pensam que tem macaco andando por aí na cidade. Eles viram Simpsons. É, acho que alguma coisa assim. Então tem essa curiosidade do exotismo, do novo, de explorar o mercado novo. Não só o Brasil, mas a América Latina toda passa por um momento muito interessante, um boom muito forte e cultural disso. Eu acho que isso ajuda e o que atrapalha muito, eu acho que é a distância, a gente não ser um hub de que as pessoas têm que parar e se distribuir pelo mundo, como é Nova York, como é Londres, como é Paris. E na Europa, na verdade, você... Uma hora você voa de qualquer lugar. Não precisa nem voar, você pega um trem lá e... É, você dorme no trem e acorda em outro lugar. Então tem essa... Existe um intercâmbio muito maior de todas as pessoas que você está envolvendo nessa cadeia, do jornalista, do food, do cara do Instagram e dos chefes, e dos fornecedores e dos produtos na Europa. Porque lá na Europa você está na França, você compra um negócio na Dinamarca, é como eu aqui no Paraná comprar um negócio de Minas Gerais, sabe? Nossa, é outro país, mas é que a distância equivale entre estados aqui. Então acho que a gente perde muito nisso e as leis aqui são complexas, né? Então eu entendo que precisa existir leis, mas a lei, o CLT foi feito para quem trabalha de segunda a sexta, das oito às seis. Eu já começo penalizado, porque eu trabalho à noite e aos finais de semana, feriados e datas comemorativas. Então eu acho que tinha... Eu acho que sim, tem que existir a lei para não ter uma exploração, para não ter uma coisa... Tendo essa lei, ainda exploram, ainda fazem... O dono de restaurante... É, mas acho que tem que ter uma flexibilização, né? É o que você falou. Eu acho que precisava entender que essa categoria, e a categoria que mais emprega formal e informalmente no país é hospitalidade em geral. Restaurante, boteco, hotel, hotelaria, né? Esse ramo todo. É o maior empregador do país. Então eu acho que tinha que olhar para essa categoria e entender. A gente já começa penalizando eles. Então eu acho que tinha que ter uma lei um pouco mais flexível dentro disso aí, mas não que nos permitisse explorar ninguém, mas que pelo menos não nos penalizasse antes da gente começar. Dá para você criar regras específicas? Sim, porque é isso. Eu só não quero ser penalizado, tomar um cartão amarelo antes de começar o jogo. Eu já começo o jogo com cartão amarelo. Se eu der um carrinho e vermelho, eu estou expulso. Então é... Eu só não queria isso. Eu acho que isso aí prejudica mais do que os ingredientes. Agora, vamos lá. Se eu tenho você como um parâmetro e um ídolo, e eu, de alguma maneira, eu quero aprender com você para virar um chefe ou virar um gestor. Enfim, você saiu na tangente ali e não me respondeu. Eu quero que você dê alguma dica para quem está começando. Por exemplo, algum tempo atrás, o Junso Sakamoto deu uma entrevista polêmica falando que faculdade e gastronomia não era relevante. Eu não lembro exatamente a expressão que ele usou. Eu faço uma faculdade, não faço. Cara, num país como o Brasil, você nunca pode dizer nada contra a educação. Educação é sempre válida. Porque numa faculdade de gastronomia, talvez não te ensine a fazer o melhor prato. Mas vai te ensinar muitas situações que você vai passar no restaurante. Situação de hierarquia, de às vezes você ter que respeitar uma pessoa que está acima de você só porque está ali antes. Você começa a entender o trabalho em equipe, que muitas vezes é você trabalhar com uma pessoa que você não gosta e não se dá bem e não vem do mesmo background, não tem a mesma procura na vida. Mas você tem que trabalhar junto em prol de um objetivo comum. Você aprende limpeza, organização, método. E acima de tudo, o maior problema desse país é que não é um país com educação. Então, qualquer pessoa que fala qualquer bobagem contra a educação, aí o cara está errado. Eu respeito muito o Jun, mas aí, desculpa, no Brasil não pode... Cara, se tem uma maneira de educar alguém que seja o mínimo, a gente tem que incentivar e tem que dizer que é positivo e que a pessoa sai dali melhor do que ela entrou sim. Tá. O que mais? Aí eu acho que você fez faculdade do quê? Eu de nada. Então, eu acho que o cara que estuda administração, eu acho que no meio da faculdade ele já começa a pesquisar sobre o campo. Por exemplo, eu também, uma coisa que me ajudou a ser rápido na carreira é que desde o primeiro dia eu falei, cara, eu quero fazer cozinha criativa. Eu não fiquei perdido se eu ia fazer italiana, francesa, chinesa, japonesa, indiana. Não, eu falei, não, eu quero esse caminho aqui. É o mais difícil, mas é o que eu quero. É onde tem mais disputa, é onde tem mais tudo, mas eu também olhava e falava onde as recompensas maiores também estão. Então, eu vou trilhar esse caminho. Então, eu acho que o menino que faz medicina, ele já começa a entender qual vai ser a residência dele. No meio da faculdade ali, você começa a ver quem você gosta mais. Você tem que, cara, sair, comer e ir provando o paladar. E hoje o Brasil já tem uma massa densa de bons restaurantes do norte ao sul do país para você viajar e conhecer e comer. E você, como jovem estudante, entender quais são os seus próximos passos e qual vai ser a sua residência. E aí achar um lugar que você entenda como referência para começar a trabalhar, ler literatura sobre aquilo, buscar literatura. Eu acho que uma coisa que é boba, parece, mas aprenda inglês o mais rápido possível, porque a literatura que nós temos traduzida para o português é muito antiga, muito arcaica e muito básica. Então, assim, a boa literatura de gastronomia está escrita em inglês. Então, é importante a gente buscar esse conhecimento. E, enfim, acho que é isso. E tem uma dica que você deu aí também nas entrelinhas, que é estar sempre estudando, né? Sempre aprendendo. Nunca pode parar. Acho que esse constant motion é uma coisa que... a evolução sempre e hoje o mundo, né? Você trabalha com isso, com inovação. A coisa é cada vez mais rápido e cada vez mais veloz e universal. Antigamente lançavam filme nos Estados Unidos, levava seis meses para lançar no Brasil. Hoje lança no mundo inteiro. No mesmo minuto você já consegue assistir. Sabe, é uma coisa... Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu assistir O Senhor dos Anéis novo lá. Mas é... Você está vendo? Nossa, eu sou Tolkien desde... Uma das minhas tatuagens é na linguagem do... Está em casa aqui com os nerds. Então, não, eu sou nerdão. Antes de começar, eu falei os personagens do Rimei em todo aqui. Então, tem o mandíbula ali. Ele parece mais o corpo, na verdade, mas passa de mandíbula. Mas ele é um corpo bonito. É um corpo bonito. Então, eu acho que é isso. Acho que você busca essa referência. E há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha dois ou três chefes que você podia buscar, trabalhar e confiar a sua carreira e falar, cara, quero... Você diz aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Quero desenvolver com você. Hoje você já tem muito mais que os... Aí você precisa vir para fora. Um dia me falaram, ah, por que o chefe precisa ir para fora? Porque não tinha aqui. Tinha o Alex, tinha o Claude, tinha mais uns dois franceses aí, o Jacquin, não sei quem é lá. O Jacquin, antes, não agora. Mas aí... Acabou, entendeu? Então, não tinha emprego suficiente por tanto de gente que queria aprender. Aí você precisava ir para fora. Hoje tem. Hoje, se você quer aprender a ser um bom cozinheiro, tem aqui no Brasil profissionais e restaurantes de toda categoria, de todo nível, para poder você dar andamento na sua carreira aqui sem precisar ir para fora. Legal. O que mais mudou nesses últimos anos, além de você ter essa estrutura que você falou, você tem chefe e tudo... Mas, por exemplo, eu fico imaginando assim, todas as profissões... Estriptease aqui, sabe? Fica à vontade. Todas as profissões, a gente teve muita mudança cultural. Sim. Mudança cultural do próprio mercado, mudança de negócio, mudança do ambiente de negócio, mudança da cultura das pessoas. Eu queria entender o seguinte, eu tenho a sensação, eu não entendo nada disso, tá? Mas eu tenho a sensação que antigamente, pelo que eu assistia, o chefe meio que fazia o prato e você tinha que aceitar o que ele fez. Quase como se fosse uma... Está errado você ter o seu gosto próprio e tudo e tudo mais. Hoje, com, por exemplo, vegano, com, sei lá, uma série de outras questões que começam a ter mais importância, né? Então, isso é uma coisa que mudou ou não? Muda, mudou. E, assim, a questão é que há 20 anos atrás, o cara fazia um risoto ruim lá, você não tinha referência, o público não tinha referência. Hoje, a classe média, hoje, junta milha e viaja para a Europa. O acesso ao consumo que veio depois do plano real, porque só vai existir isso tudo se existir uma classe média inchada para consumir. Se está se endividando, se não sei, não sei como, mas está consumindo. Então, só vai existir mais restaurantes se tiver gente para comer neles. Até está cheio, vão abrir outro, vão abrir outro, vão abrir outro, e foi assim que a coisa foi acontecendo. Ah, São Paulo saturou o mercado? Você vê São Paulo hoje, você tem o Cepa no Tatuapé, você tem o Borgo na Moca, você tem restaurante em todo o bairro hoje que vai crescer na saúde, sabe? A coisa vai expandindo. Então, eu acho que... Por quê? Porque alguém está consumindo, tem muita fila nesse, então vão abrir outro, vão abrir outro. Tem gente que tem cinco ou seis na mesma rua, sabe? Então, é... E lota. E lota. Está sempre cheio. Então, é... Eu acho que... Mas, por quê? Porque a gente começou a viajar mais, então todo mundo viaja hoje, vai para a Itália, come um risoto, já voltou sabendo que é um risoto bom. Então, você dá um risoto ruim, o que eu falo para o meu irmão, esse aqui, não vem querer me enfiar esse aqui não, que agora eu tenho referência. Eu acho que o público brasileiro criou muita referência nos últimos 15, 20 anos com essas facilidades de viajar, milha, cartão de crédito, coisas que não tinham antes e hoje existem e estão acessíveis a todo mundo, sabe? Então, é... É o Instagram também, essa coisa da imagem, né? De você ver muita comida, então você... Curioso, você quer saber o que é isso, quer saber o que é aquilo. Então, eu tenho um amigo que tem um restaurante na Espanha que é muito dessas coisas de... De surpresinha e etc, etc. Falou, cara, o Instagram acabou com o meu restaurante. Porque antes você vinha aqui... Acabou entre astros, ele está muito bem. Não, mas eu entendi. Mas ele... Perdeu a surpresa. É, porque antes ele vinha aqui com o meu negocinho que explodir e não sabia. Agora, o cara pôs no Instagram e todo mundo já sabe antes de eu fazer. Então, assim, meio que o cara teve que falar, poxa, não vou me reinventar, mas eu tenho que aceitar que eu tenho que fazer de bobo aqui que eu estou... Sim. Estou... Tipo, faz de bobo que eu faço também, sabe? Então... Por outro lado, a coisinha que explode na boca ela vai ter que ser realmente interessante em vários aspectos, né? É, e tem muito lugar que exagera nessas fórmulas e falta sabor. Para mim, o principal é sabor, o número um. É a coisa que eu trabalho, o número um é sabor. Comida tem que ser sabor, sabor gostoso, tem que ser gostosa. Tudo, você tem três ou quatro coisas no prato, para mim, se você comer elas separadas, elas têm que ser gostosas. Não tem aquela coisa como ah, isso está horrível. Ah, não, mas é porque você não comeu junto com aquele, com esse, você comeu na ordem errada, não sei o quê. Para mim, não tem isso. Acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando, de que antigamente tinha essa coisa. Não, você tem que comer dessa maneira e fazer assim. Ah, hoje você vai a alguns restaurantes que te dão essas ordens ainda. Mas esses caras já não estão... Mas a questão é, você pode escolher. Hoje tem o suficiente para você escolher ir no restaurante e o cara te fala como você limpa a bunda depois que você faz cocô e tem o restaurante que te deixa à vontade e tranquilo. E no hotel é que a gente tenta ser o mais intervir o mínimo possível. Numa outra entrevista que eu dei recentemente, o cara perguntou qual que é a equação certa. Eu falei, a minha equação é eu tenho que estar preparado um terço na comida, um terço na bebida, um terço no serviço. Só que a chave do negócio é quando você entra na minha porta eu entender a tua equação. E cada cliente tem uma. Porque você está falando que de repente... Um cara quer saber mais de vinho. Eu sou um cara mais introvertido, eu não quero que ninguém fale comigo. Exatamente. Eu não quero que o cara venha ficar me explicando o vinho. Exatamente. O cara chegou com a namorada, está ali, você tem que entender isso. Tem um cara que quer saber mais de vinho, então o sommelier vai passar mais tempo lá. Talvez o cara nem saiba quem é o Alberto Landgraf. Tem gente que vai por causa do Alberto Landgraf, que não está nem para a comida e para o vinho, só quer tirar uma foto comigo e resolver aquilo ali. Já tem bastante isso? Já, já acontece. Então, então é... Eu sou uma blogueirinha. Não, é porque a minha cozinha, a cozinha, literalmente, já vai falar que a minha cozinha aberta é um... Mas isso é uma mudança, né? Isso é uma mudança. Você tem os chefes hoje como personalidades. Isso é uma mudança, mas você tem que estar preparado. Você não pode abrir uma cozinha suja, bagunçada, desorganizada. Então, assim, eu fui estudar fluxo de circulação de pessoas no trabalho do Tadao Wando, que é um arquiteto japonês super minimalista que busca, pela circulação das pessoas nas obras dele, transmitir a sensação de paz. Senão, aquela zanzeira de gente para todo lado é um transtorno cliente. O teu campo de visão aqui é o teu campo frontal e o periférico. Se no periférico está uma bagunça, você vai embora sem necessariamente perceber que aquilo está te incomodando. Mas alguma coisa te incomodou ali. É que nem ruído de fundo, né? É igual ruído de fundo. Você fica no avião ali e você não percebe. Na hora que você sai com aquela turbina ali... Luz. Luz. O Otec tem... Você vai endoidar agora, mas o Otec é o único resumo que contratou um engenheiro acústico. Olha o Nerdola. na obra. Isso é sensacional, cara. Então, assim, o meu revestimento da minha parede é de estúdio de gravação. Para eu... Para não reverberar e para ninguém precisar levantar a voz para ser ouvido. Então, você... Vou te falar que isso é o que mais me incomoda nos restaurantes, sabia? Mas isso não é que eu sou genial. É que eu fiquei num sabático aí, num hiato. Isso é um nome bonito para desempregado, tá? É, isso no LinkedIn é sabático. É sabático, né? É, procurando novos desafios. Exatamente. No LinkedIn é sabático e no Censo é estatístico, seja desempregado. Então, eu fiquei dois anos entre um restaurante e outro. Eu sei, para comer com os meus amigos, a coisa que mais reclamava era o barulho. Eu falei, cara, eu não vou ter um restaurante que vai fazer barulho. É uma coisa que, óbvia, no Rio de Janeiro, outra coisa que reclamava muito era do ar-condicionado. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou gastar dinheiro é no ar-condicionado. É, não, lá tem que ter, né? Então, carioca, cara, gosta mais de ar-condicionado do que, não tem aquela história do... Não, mas tem que gostar, né? Tinha que ter ar-condicionado na rua lá, cara. Não tem aquela história do mineiro que fala, você gosta de queijo, de mulher mineira? Gosta-se de queijo. Ô! Então, lá no Rio, lá em... Mas isso é uma coisa engraçada, porque aqui, a gente não dá tanto valor para ar-condicionado, só que aí tem uma coisa no que você falou lá que a gente tem a ver com o papo da estrela Michelin. O problema é que, quatro semanas por ano, o seu restaurante fica uma porcaria. Sim. Duas de frio, duas de calor. Então, assim, não vai, sei lá, 48 semanas por ano e tá tudo bem. Cara, mas... Porque quatro vai ser uma desgraça. Mas olha que loucura, eu lá no Rio, como o ar é muito frio, muito gelado, tive que ajustar o quanto eu reduzia meus caldos e meus molhos para não chegar no prato e o cara... Porque tem uma janela ali que eu não posso pensar no prato só a hora que eu dou para o cara. O cara vai passar ali cinco, sete, oito minutos comendo cada prato. Dez minutos para o prato principal e etc. Então, o molho tem que estar bom do máximo, igual possível, regular, da primeira garfada até a última. Certo? Então, como é muito gelado lá, eu tive que ajustar a textura de todos os meus molhos, de meus vinagretes, etc. Temperatura da comida que eu sirvo para... Porque o ar condicionado é muito forte. Essa tua preocupação com esse tipo de detalhe para mim explica mais a estrela Michelin do que qualquer outra coisa, cara. Essa preocupação de chegar na maestria até nesse nível de detalhe. Eu acho que sim, mas não porque o cara viu que eu estou preocupado por isso, mas pelo resultado que isso gera. A gente percebe isso sem saber por quê. É o que você falou, a história do ruído. Você sai mais... Ou da bagunça, você sai mais nervoso ou mais incomodado e você não sabe explicar por quê. Mas tudo isso só tem um sentido. Tudo isso só tem um sentido hoje. Foi muito... Eu aprendi isso claramente, especialmente depois que eu comecei a visitar os países nórdicos, que tudo isso só faz sentido. Não adianta eu fazer nada disso e eu sou um crápulo com a minha equipe. Isso que eu ia perguntar também, porque assim, quando a gente está falando de mudança cultural, isso também mudou. Não cabe mais hoje. Não importa assim, ah, não, a cozinha é diferente. Não, não é diferente. Não é diferente. Diferente, né? Tipo, não cabe mais, cara. Não é diferente. Nem na cozinha, nem na roça, nem aqui no The Fork, nem na Accenture, nem na Apple, nem em lugar nenhum. Eu trato você bem, mandíbula? Cara, muito bem. Agora vem a pergunta polêmica. Trato você melhor do que você era tratado no Vilela? Não, não posso comparar, cara. São coisas diferentes. Ah, rapaz. São coisas diferentes. Mas aqui é melhor. Minha equipe não fica sendo do muro assim não, hein? É, pois é. Mas é porque eu tenho um detalhe. Eu não contrato ninguém que já trabalhou pra outra pessoa. Ah, é? Você pega só o primeiro emprego? Só o primeiro emprego. A maioria. E não é formado ou não formado. Chegar você lá e se tiver uma vaga, você entra lá e vai você mesmo. Porque eu acredito na minha capacidade de ensinar. Minha mãe era professora e um bom líder tem que saber ensinar. Então eu acredito que eu consigo ensinar qualquer um. Mas isso tem... E aí eu vou te dar dúvidas... Isso tem a ver também de você não trazer com vícios ou não? Não, não. Acho que é mais pra não ter essa fofoca mesmo. Ficar de... Ah, ela é melhor. Quanto é que tá a caixinha aí? Aqui tá tanto. Ah, não. Aqui aconteceu isso. Aqui aconteceu aquilo. Aqui vendeu o vinho tanto. Então eu não quero esse burburinho. Já tem. Sem eu... Já existe uma rádio peão danada aí que a gente chama sem eu ter gente. Porque depois quando a pessoa sai do Otec ou do Epice vira uma commodity quente no mercado. Todo mundo quer meus funcionários. E os meus funcionários, isso é o que eu mais me orgulho, eles todos prosperam depois que saem da minha mão. Então é... Posso citar inúmeros casos aqui, mas eu não quero porque pra não ser injusto esquecer um ou outro que merece ser citado também. Mas em 2019, a Veja tem o chefe do ano em algumas... Acho que são 10 capitais. Então em 2019 eu lembro que eu peguei antes do mundo acabar, no final do ano eles fizeram uma retrospectiva a todos os chefes do ano. Aí eu olhei dos 10, inclusive eu, 6 tinham saído da minha cozinha do Epice. Legal, muito legal. Eu acho que eu vou começar a criar também um diretor novo que não vai pensar duas vezes. Escuta, mas vamos voltar a esse assunto que é relevante, tá? A gente tem muito... Históricamente... Eu não quero nem rever erros do passado porque era outra época, tá? Mas assim, a cozinha era um lugar desgraçado de ruim. De assédio, de tratar mal. A cozinha, o campo, a roça, eu acho que empresa tipo de mercado financeiro, essas coisas, você conhece muito. Eu tô falando, a gente teve escândalo há pouco tempo fora do Brasil. De cozinha? De assédio? Sim, sim, sim. Mas é que lá você faz o escândalo, você denuncia e a coisa vai pra frente. Aqui você fica de... Não, não. Imagino que seja no mundo inteiro o problema, mas o ponto é, não cabe mais. Não cabe em nada porque é isso. Porque, na verdade, o cerne da questão também é que o restaurante não é um negócio de comida e bebida, é um negócio de pessoas. Das pessoas que estão entrando, que eu te falei de eu entender com a ação delas e das pessoas que estão entrando pela porta da frente de eu entender com a ação delas e as pessoas que estão entrando pela porta de trás. Tanto o meu fornecedor, eu sei, eu honrar, pagar o cara. Se eu te falar o nome das pessoas que o fornecedor... Você quer saber se vocês vão estar bem? Eu com o fornecedor. Ele vai falar, pô, o cara tá me devendo, andando de carro novo, importado. Se eu te falar cada nome aqui, cara, você... Sério, você cairia da cadeira. Sabe? Gente que você olha, você fala, pô, não acredito, esse cara deve, tipo, dois mil reais pro fornecedor. Sabe? Então é... Não, e que é a ponta fraca da história. É a ponta fraca, porque é o que não aparece. Eu falei outro dia sobre isso, assim, de ter em relação em muita empresa grande que pinta de sustentável, mas que trata mal o fornecedor. Trata mal o fornecedor. E também não adianta tratar bem o funcionário. Não paga, paga em não sei quantos dias, enfim. Tem restaurante que fala assim, ó, me protesta, quando protestar, eu pago, entendeu? Então, o sistema de pagamento do cara é esse, não é na data que vem esse boleto. É quando chega o protesto, ele paga, mas... E o fornecedor também fica ogemado, que fala, cara, para de vender também. É, não, é a ponta fraca da história. Virou a bola de neve. Mas aí, o grande... Mas o grande cerne é isso, e a gestão de quem está trabalhando contigo. Então, você tem que inspirar essas pessoas, eles têm que olhar para o Alberto e falar, nossa, cara, eu quero ser igual ao Alberto um dia. Eu venho do esporte, então tem meus grandes ídolos, meus grandes... Depois eu fui estudar muito em empreendedorismo, então tem meus ídolos, tem as pessoas que eu admiro também, li muitas biografias interessantes de vários empreendedores que me interessavam muito. Cita um. O Bob Iger. Legal. Da Disney. Esse cara mudou muita coisa. Esse cara mudou muita coisa. E o novo só está fazendo besteira. O Steve Jobs, o Elon Musk, o Winston Churchill, o Bill Gates, a gente pode ir aqui, Henry Ford, todo mundo que assim... E você percebe que a curva é basicamente a mesma. Ah, vou ter uma ideia genial. Ah, não. Isso é Albert Einstein. Sabe? Grandes líderes de guerra, Eisenhower, os grandes generais da Segunda Guerra. Então assim, ela tem uma ideia genial, aí todo mundo fala, não, você é maluco, você vai... Você não vai dar certo, aí a tua empresa dois anos atrás não valia nada, hoje é uma empresa de carro que vale mais do que todas as outras juntas. Então você vê que todos esses... Van Gogh vendeu um quadro em vida que o irmão mandou o amigo comprar escondido para o cara ficar feliz. Então... Não tinha NFT ainda. Não tinha NFT. Fala, Mandíbula, você tem uma pergunta aí, querido? Cara, eu tenho uma pergunta para o Alberto. A gente estava falando que a gente é muito nerd, né? E eu já assisti muito filme sobre culinária e a maioria deles é o Chefe em Busca da Estela Michelin, né? Então tem muito filme que eu já assisti é o Chefe em Busca da Estela Michelin. E todo filme tem um absurdo, assim, tipo, o cara que é do Guia Michelin, ele coloca um garfo no chão de propósito para a pessoa. Isso já foi, isso é mito. Isso é mito? É mito, é clichê. Eu queria perguntar isso, existem esse tipo de coisa? Não, não, não. Se existia, esse tipo de coisa? Olha, se existia, eu não sei. Eu sei que hoje, assim, o cara tenta passar o máximo despercebido comum possível, mas eles são tão ruins que eles não trocam nem os pseudônimos, então a gente... E hoje eu tenho um banco de dados, ah, que se você vai no meu restaurante... É que os chefes conversam, né? Não, mas não é isso. A Big Data está em tudo. Você vai no meu restaurante hoje e pede água com gás, está lá escrito que você tomou água com gás, que você come em tanto tempo, que você gastou tanto e você está no meu database lá, que a próxima vez que você sentar, já vai estar... Ninguém vai te perguntar se você tomar água com gás ou sem gás, já vão servir água com gás. Então a gente mantém esse banco de dados, existem softwares, mas se alguém aí de inovação quiser muito básico, muito primários desse tipo de gestão de informação para a interna do restaurante, mas a gente tenta fazer o máximo uso dessas ferramentas e ajuda. Uma outra coisa básica, boba, mas a gente dá um Google no nome de todo mundo que faz a reserva. Então você pega o Google, você vai no Instagram do cara, você vê que o cara toma vinho mais caro, etc. Você chega na mesa, o cara pede a sugestão, o sumir já fica mais à vontade para dar aquela esticada na corda e etc. Então a gente faz essa pesquisa no nome de cada cliente que está lá reservado. Às vezes um CEO de uma empresa importante, você vê que a comemoração é uma coisa... E aí eu também posiciono as pessoas no salão... Para ver se o cara está levando a amante. Essa parte aí hoje em dia... Mas cara, mas bem legal esse teu... E é uma coisa que você falou, uma coisa que está acessível a todos, mas acho que 99% não deve fazer isso. Acessível a todos e uma coisa que me magoa e me chateia muito desde o Epice até hoje, o Otec é o único restaurante que tem todos os fornecedores no site. Então, mas acho que isso tem a ver também com o que a gente está falando lá, de ter uma mentalidade nova... Mas quantos chefes tem palestrado que você escutou e escuta sobre o pequeno produtor, sobre sustentabilidade, etc., e não põe nem o nome do cara lá para o outro ver, você vai lá no Otec e come essa gelé e você gosta e você quer comprar e você não perguntou no dia, que você não ficou intimidado de falar com o chefe, estava cheio o restaurante, etc. Cara, põe no site lá, sabe? O que tem de fornecedor meu que me liga agradecendo, ah, obrigado, o que eu fiz? Não, fulano agora compra de mim porque viu no teu site, etc. Então, assim, é uma coisa tão, sabe, tão banal, assim, hoje em dia. Mas, assim, não fazer não tem problema. O problema para mim é que o discurso da maioria está descompassado. O problema é esse, o problema é o que eu te falei, essas empresas que, em geral, empresa grande, pequena que... Mandibola. pode trazer mais dois refrigerantes para a gente? eu queria uma água. Água sem gás? Pode ser com gás. Tá, acho que tem na geladeira uma água com gás. Se tiver temperatura ambiente, para mim é melhor. Eu sou meio fresco com isso. Tem uma no... E... Uma das coisas que eu queria entender com você é o seguinte. Fresco, né? Imagina, eu querendo reclamar de... Eu sou o único que não pode reclamar de cliente fresco, porque eu só cheio frescura. Não, mas aqui a gente tem tudo. E... Deixa eu te falar. Pandemia. Sim. Você percebeu mudança de cultura ou de valor dos clientes? Nossa, mas totalmente. O que mudou? Inclusive, eu vou te dar um exemplo básico do meu da minha casa. Eu me separei um pouco antes da pandemia. Uma das minhas brigas com as minhas mulheres era assim, tipo, a minha adega em casa, essa prateleira aqui não pode mexer. Tinha os intocáveis. Aí veio a pandemia, eu fiquei trancado dentro da minha casa, ela sozinha, e o meu cachorro, eu olhando para o cachorro, o cachorro olhando para mim. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar todas essas porra desses vinhos, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a três meses, o que adianta? Então eu comecei a tomar meus vinhos. Então eu acho que a galera voltou depois da pandemia, quando libertou. E aí que eu falo que esses economistas, eu não acredito muito nessas coisas de economia e umas maluquices. para mim, se o economista entendesse alguma coisa, o mundo não estava essa cagada toda, sabe? Então eu não tinha dado bolha de, uma bolha dos Estados Unidos, outra bolha dos bancos, outra bolha do filme lá, o Big Short lá. Então é, que é ótimo, é ótimo os atores, acho que... Que é com o ídolo do Mandíbula. Quem? Steve Carell. Steve Carell. Pô, falei mal dele ontem, cara. Olha lá. Falei mal dele ontem. Não fala, não fala isso. Porque eu postei uma coisa do Rick Gervais. Ele é ótimo, sensacional, o melhor que tem. E eu falei assim, cara, sabe qual é o maior problema? As pessoas acham que o The Office, quem criou foi o Steve Carell. E acham que o Steve Carell faz bem o papel do... Não faz. Cara, vai assistir o The Office britânico, cara, que assim, aí você vai entender de sarcasmo. E tem uma outra coisa que eu falo para o Mandíbula que ele fica bravo, que é o seguinte, esses comediantes todos... Cara, o Steve Carell é um pamonha, cara, uma cara de pamonha. Pamonha, viu? Tem a mesma cara em todos os personagens dele. mas quando eles fazem papel sério, eles são mil vezes melhor do que como comediante. Cara, eu o Steve Carell acho que nem... Ah, mas além do... Eu acho que o... O McShout, o Shorts, é... O Big Short. O Big Short. É, pô, aquele é muito bom. Não, mas eu acho que, por exemplo, o Dean Carey, eu, ok, coloco ele nessa categoria. Então, ele é o melhor exemplo. Para mim é o Robin Williams. A gente vai falar um monte de nome que você vai concordar comigo. Robin Williams, para mim, ele é o melhor. Ele fez Sociedade de Poetas Mortos e fez a... Então, cara, quando eles fazem um papel sério, é muito melhor do que como comediante. Cara, esses dias eu estava no avião, assisti, eu gosto de assistir o filme, eu fui assistir o Geno Indomável de novo. Cara, o papel dele ali é sensacional. E ele se suicidou por quê? Que a esposa dele falou? Que ele estava com medo que ele não ia conseguir mais fazer as pessoas se irem das piadas dele. Sendo que ele era genial fazendo esses papéis sérios e complexos. Você falou do criador do The Office, você viu essa série dele que é séria também ou não? Cara, Ricky Gervais eu vi tudo. Então, mas ele tem uma série, agora eu não vou lembrar o nome. É da Netflix. É da Netflix. A Netflix chama... Pô, foi até... Afterlife chama. Isso, você viu? É ótimo. É boa demais. Mas a melhor dele é uma que chama Derek. Acho que essa eu não conheço. ele é um... Isso aí você vai achar no Torrent. Mas ele é um... Ele faz um personagem, um cara que tem um... Um retardo mental, uma... Um pouquinho de... E que trabalha como voluntário no asilo. Cara, assim... Mas é comédia ou não? Ou é sério? É sarcasmo. É a pegada dele. É comédia inteligente. As pessoas às vezes me entendem errado em mídia social. O cara fala assim, ah, o Alberto é cuzão, o Alberto é polêmico e tal, mas não. Eu faço um sarcasmo. Eu morei muito tempo na Inglaterra, como eu te disse. Convivi com isso. Toda grande comédia vem de lá. Alberto é um incompreendido. Todo gênio é, não é? Não tô brincando, gente. Não pode brincar assim. As pessoas levam a sério. Alberto, mas volta na história lá do... Porra, da 20, eu queria prender ele e não soltar mais porque ele fazia coisa, transava com o cara escondido na... Cara, mais do que o... Nossa, cara, me fugiu o nome agora. Tesla. Não, o... Putz, um dos maiores gênios da humanidade, cara. O cara do... Que criou o computador. Ah, tá. O do... Que foi até o... O Benedict Cumberbatch que fez o personagem dele. O jogo de imitação é o filme lá e eu esqueci o nome dele. Nossa, cara, me fugiu. Minha memória tá uma desgraça. Ah, o Turing. Isso, o Alan Turing. Isso. Pô, o cara se matou. Pô, com o Google é fácil, né, maninho? Não, não, não precisei. Não, cara, o cara se matou porque era gay e castraram ele primicamente, cara. E, meu, isso faz... Não faz muito tempo. Não, faz 50 anos. É um negócio assim... A gente é muito primata ainda. Eu morava na Inglaterra e... A sociedade ainda muito pouco evoluída. A voz dos meus amigos... Desculpa te interromper, ele foi perdoado pra rainha... Recentemente. Recentemente, cara. Recentemente. O cara corrigir nessa cagada, se é que dá pra chamar de correção, né? É, mas recentemente. Mas muito recentemente. Mas, sobre isso, eu vivia na Inglaterra, os avós dos meus amigos eram a geração que lutou e que na guerra e que teve na guerra e que eu gosto... Segunda Guerra é um tema que me interessa muito de vários aspectos, desde estratégico até de liderança e Churchill e aquela coisa toda, as negociações políticas, o pré, o pós-guerra então tinha... Alguns falavam, gostavam de falar, mas tinha avô de amigo meu que eu chegava e falava pô, me fala um pouco da guerra e o cara falava amigo, você não sabe, você não tem... Se você soubesse o que é guerra, você não estava aqui me perguntando. Sabe? Não falavam de jeito nenhum. E eu agora, por coincidência, eu estava em Londres no... na fila, na fila lá, nos dias da fila do funeral da rainha, o que você via de senhoresinhos vestido com a vestimenta dele de... com as condecorações da Segunda Guerra, assim, na fila, cara, para mim aquilo... Eu sou chorão, tá? Eu era puta emocionante ouvir um velhinho com ali 12 horas ali. As pessoas não entendem porque é outra história de vida, cara, outro tudo, outra cultura, outro tudo. Então a gente... É, enfim. Mas queria voltar para a história da mudança de cliente. Você sentiu, então, a mudança de... Ah, então, eu acho que a pessoa voltou, então, porque eu estou falando mal dos economistas, né? Todas as pesquisas, projeções falaram que a hospitalidade ia ser o último setor a se recuperar. Cara, foi o primeiro. Porque, cara, tinha uma demanda reprimida ali, todo mundo trancado em casa, comendo a comida da mulher do iFood, porque todo mundo achava que o iFood era barato. E deu no segundo mês do cartão, o cara já falou, pô, não é tão barato assim, vamos fazer arroz e feijão aqui, entendeu? Então, quando pôde ir para o restaurante de novo, as pessoas entenderam o verdadeiro papel do restaurante, que não é te dar comida e bebida, é te cuidar por aquelas três, quatro horas mágicas, transformar aquele momento mágico, colocar numa bolha, te pegar no colo e te cuidar e falar, Cavalini, vem cá, nesses momentos aqui, eu estou te pegando no colo aqui, estou te abraçando aqui, estou cuddling aqui, você, para você não esquecer dos teus problemas, para você passar um tempo com os teus amigos, com os teus queridos, com os teus pais, com a tua mulher, com a tua amante, com os teus colegas de vinho, ou para você poder fazer uma negociação importante na mesa, ou para você celebrar uma negociação bem sucedida, e te isolar do que acontece lá fora, então acho que as pessoas voltaram valorizando muito mais o restaurante e o que a gente oferece, na verdade, que é isso, a comida e o vinho é tipo, é o acessório para isso, então as pessoas voltaram muito mais valorizando isso, não é parte disso, mas é uma parte, é isso? É uma parte, mas é, 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 é o que faz, é o atrativo, é a isca, para o cara vir e eu poder dar esse, dar esse cuidado para ele, então a gente cuida das pessoas ali. A gente falou de rede social, eu queria entender um pouquinho da sua visão, por exemplo, na rede do restaurante lá não tem um post, não tem, eu queria entender, o que que você, como é que você vê, o que, como é que você está usando ou não está usando? Cara, eu uso a minha, né, uma coisa, mas eu acho que assim, a questão é a seguinte, se eu estou o dia inteiro postando foto, eu não estou, cara, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo, mas isso, mas vamos lá, começa por aí, mas peraí, peraí, mas isso você poderia ter uma estrutura hoje. Falando no meu, pessoal, se eu estou o dia inteiro lá, falando, ai gente, agora eu estou aqui, não sei o que, não sei o que lá, então as vezes eu sumo um dia, o pessoal fala, pô, você não usa a tua mídia social, eu falo, lógico que irmão, eu estou trabalhando, entendeu, eu corto o peixe, eu tiro o lixo, eu viajo, quando eu viajo, os caras ficam impressionados, eu estive em Israel cozinhando agora, eu vou sozinho, fiz dois jantares, três noites, duas sessões, umas sete, cem pessoas às sete horas, cem pessoas às nove e meia, e um dia foram uns chefes lá de Israel, os caras chegaram e falaram, cara, já vieram vários chefes, duas, três estrelas aqui, o único que vem sozinho e pega no fogão foi você, o senhor foi o único, a galera traz dez ajudantes e fica, de maestro, então assim, eu não, quem dera fossem maestro, fossem maestro de verdade, estavam lá, pelo menos regendo, então eu fico, não dá tempo. Tudo bem, mas vamos lá. Agora, sobre a mídia social do restaurante, eu acho que eu tenho, eu vejo enxergar de duas maneiras, eu abri a porta do Epice, quando eu abri aqui em São Paulo, na primeira semana foi um cliente, a minha referência de abrir restaurante era isso, que a primeira semana é devagar, depois vai crescendo. Quando a gente abriu o Otec, nós abrimos com três meses de reserva, então já abriu cheio, então não tinha tempo, muito menos sequer tinha pensado naquilo, que eu acho que eu sou uma pessoa, só que tudo é bem feito, a mídia social tem que ser bem feita, a foto tem que ser bem tirada, então antes eu dava um follow nos meus amigos, eles não entendiam, por que você me deu um follow? Eu falo, cara, porque você não sabe tirar foto, é estourada, é desfocada, é torta, é feia, sabe? Então a gente vai ser amiga no Facebook, mas o Instagram é para foto, entendeu? Tem que ser bonita a foto. As pessoas não entendem isso. Aí eu vou ter que gastar um dinheiro. Os seus amigos ficavam bravos com você? Ficavam, e eu tinha que voltar a seguir todo mundo. Eu tenho esse problema também. Só que hoje dá para seguir. As pessoas levam no pessoal, cara. Dá para seguir, deixar a pessoa no mudo lá. Eu acho que o Zuckerberg, lá salvou muita amizade com essa função aí do Facebook. E aí, do Instagram. E aí eu acho que a... A gente não tem Facebook, não tem nada. O site fui eu que fiz, o Squarespace, é um negócio assim, maluco. Mas então para mim é para encher o restaurante. O restaurante já está cheio. Então tá bom, vou criar um conceito e colocar ali. Mas aí eu tenho que colocar uma funcionária, um funcionário que vai me custar uns 10 mil por mês. Se eu tenho 10 mil a mais, eu prefiro dividir entre o moleque que está lavando a louça e o cara da limpeza e os moleques que estão começando. Dar milão a mais para cada um faz diferença na vida deles que já estão ralando ali no restaurante cheio. E vou pagar 10 pau para ter uma pessoa postando foto, sendo que o cara que dá pia ganha 2 mil. Eu acho que tem uma questão de pesos de valores em quem você valoriza na operação que você não pode valorizar mais a pessoa que posta uma foto do que o cara que lava a tua louça e tira o teu lixo, sabe? E as pessoas não se importam. Ah, qual que é um foda-se, isso aí lava a louça. Mas aí quebra a louça que é cara, não sei o que. É cara. Entendeu? Não. E o meu menino da louça, todo prato que volta com restinho de comida, ele vem e me mostra e fala, Alberto, aqui ó, tá certo isso aqui, não tá. O meu crivo de qualidade são dois. Sou eu quando sai e é ele, é o menino da pia quando volta. O prato tem que voltar vazio. Se volta com alguma coisa, ele me traz imediatamente e eu vou na hora na mesa ver por que voltou. Eu não, né? Mas a pessoa que sabe o que fala na mesa. Eu não sei falar na mesa. Mas pergunta, tá tudo bem? Não gostou? Quer uma outra coisa? Então, é um cara que é um crivo de qualidade. Ele é o 5S da Toyota, também é uma coisa que a gente estuda. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode parar a linha e falar, cara, tá errado isso aqui. Até o menino da louça. Só que aí eu vou pagar 10 pau pra menina da mídia social. Eu sei que tem muita gente que faz isso, que precisa, que o restaurante... Mas o restaurante tava cheio já. Esse julgamento de valor, cada um faz. Mas eu queria escutar de você a tua visão, que eu acho que é muito relevante. Eu acho que é isso. É pra ajudar a encher o restaurante, mas o restaurante já tá cheio, então pra que que eu vou fazer? Perfeito. E dar dinheiro pra uma pessoa que já tá ralando. Sabe? Então, é mais ou menos isso. E também abre uma coisa, assim, que... Cara, o nego pergunta até hoje como que faz reserva. Tem gente que pergunta até hoje se é menu degustação. Sabe? Aí você... Se você abre essa prerrogativa de responder uma pergunta, você tem que responder todas. E mais uma vez, eu não tenho tempo e pra falar em meu nome e do meu restaurante, eu também não posso deixar qualquer pessoa. Até que seja uma pessoa que eu confio muito, que sabe muito como eu quero dialogar com o cliente, até o tom da escrita. Eu digo sempre, palavras escritas não têm tom. Quando eu escrevo um e-mail lá pra minha diretoria, pra alguma coisa, algum evento, tal, primeiro e-mail eu escrevo, segundo escrevo, você vê que a coisa atora, fala, gente, vamos falar por telefone, alguma coisa, porque parece que o não escrito aqui tá mais... Às vezes pode parecer mais agressivo do que realmente é, mas não é. Então, palavras escritas não têm tom. Então, eu acho que até a maneira de você responder um cara numa mídia social, e você é humano, aí você vê um cara lá e fala mal, não sei o quê, você vai ficar puto, às vezes você fala, você tá num dia meio ruim, você fala uma besteira com o cara lá e isso reverbera e vira um, sabe, um negocinho assim. Então, assim, eu acho que rede social é quanto mais mexe, mais fede. Então, hoje, não foi assim quando começou, mas hoje. Então, você deve acompanhar a evolução, começou só com o iOS, só tinha no iPhone, o Instagram era uma coisa, só no iPhone. Depois, cabiu pro Galaxy, então, assim, era uma coisa de falar bem, era uma coisa pra você compartilhar as suas coisas e acompanhar amigos naqueles momentos. Depois, virou uma ferramenta de trabalho pra muita gente, depois que entrou o Android, virou uma ferramenta de trabalho. Hoje, virou uma ferramenta de ataque. Virou uma arma branca o Instagram que você pode machucar alguém, fazer bem mal, fazer um bullying, uma pessoa se suicidar ou alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho que hoje é um pote venenoso isso. Então, quanto menos mexer nisso, eu acho que é melhor. Legal, muito bom. Escuta, qual a tua opinião sobre isso? Eu queria uma pergunta mais específica pra te responder, mas especificamente sobre o que você falou no final, nós estamos num momento muito complicado, muito complicado, onde as redes, de uma maneira geral, estão causando muito mais problema do que solução. É que são tantas camadas, cara, que dá um podcast só disso. Mas você não concorda comigo que se eu já tô com a casa cheia, pra que eu vou mexer nesse vespeiro? Eu acho que talvez tem algumas frentes que faria um sentido você ter a rede ou não, mas novamente, você tá feliz, tá funcionando, tá tudo bem, entendeu? Porque eu entendo os problemas que você colocou e realmente você tem um monte de questão aí que não é fácil, não é só ter. O que você falou da questão do tom e como ajustar e que tipo de conteúdo, enfim. E tem uma outra coisa que você não comentou aí, que assim, você fica escravo da rede porque o algoritmo pra que você tenha algum resultado não basta você fazer direito. E quando você vai ver você tá gastando dinheiro pra ganhar seguidores, gastando dinheiro pra... E você muda seu foco. Exatamente, entendeu? Aí volta no moleque da pia ganhando 1.200 reais pra pegar três ônibus, passar num tiroteio, É que eu acho que tem outras questões que também tem relação com o que a gente tava falando sobre sustentabilidade, sobre mercado e tudo mais. É que assim, hoje você tem um monopólio em muitas dessas dessas frentes, você tem uma quantidade muito grande de estabelecimentos, inclusive de quem vende comida no Brasil, que se o cara não tiver um WhatsApp e um Instagram, ele não consegue trabalhar hoje. Eu concordo. E quando um sai do ar ou não, ou quando um muda a regra ou não, você tá na mão desse cara, entendeu? Meio que você se formatou daquele jeito. Mais ou menos, Alberto, assim, acho que você tá numa categoria e você tem uma proposta de vida que você consegue fugir disso. Hoje um estabelecimento é muito complicado. Hoje você tá no mercado sem ter hoje um Instagram, porque o Instagram virou seu site. Sim. Porque o ponto é o seguinte, a partir do momento que você tem um monopólio, não adianta você falar, não, mas eu não quero estar na internet. Cara, não tenho mais o que fazer. E hoje a internet virou WhatsApp e Instagram. Sim. Então as pessoas não ligam mais. Fala assim, liga pra mim, eu não quero ligar. obviamente que você tá num patamar por mérito teu que hoje se você quiser você pode falar, não, pra fazer reserva é só nesse telefone. Você consegue fazer isso como proposta e tudo. Mas acho que a grande maioria é muito complicado hoje. Enfim, por isso que eu falei, tem muitas questões aí como por exemplo a questão de monopólio que são questões seríssimas e que ninguém tá lidando com isso. Faz sentido. Acho que é mais aprendizado. Mas eu queria entender um pouco dessa porque assim, você tem que dividir seu tempo. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando até agora? Pra mim, super. E eu acho, cara, mais um cara pra lamber seu saco, como se você não tivesse prêmio suficiente pra isso, mas eu acho que a tua, e eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, a tua gestão do que eu pesquisei, do que eu vi, cara, tem muito mais a ver com o que eu acredito e o que eu acho que o mercado hoje tá querendo do que boa parte das empresas que se julgam modernas. Concordo. Então, essa tua preocupação com as pessoas, com a equipe, essa tua visão de não esfolar. Esse dia veio uma jornalista que escutou na roda do bar, porque você só toma pedrada, você tem alvo quem tá na frente. Você só quer ultrapassar o primeiro colocado. Você ultrapassa o segundo pra ultrapassar o primeiro. Então, a gente tem estado à frente bastante ali, então, se vira alvo. Você tem que aprender a tomar pedrada nas costas e ser resiliente com isso. Então, o que acontece? Uma jornalista esse dia chegou com uma pergunta pra mim, falou, Alberto, eu tava numa roda de boteco e foi, a gente, escutei que foi unanimidade que você é cuzão. É, mas é um júlio, mas aí eu falei assim, eu falei, minha filha, deixa eu falar, eu nem respondi a entrevista. Aí foi publicado, ela publicou, a minha não-resposta, que eu tava explicando pra ela porquê que eu não ia dar aquela entrevista, só que ela pegou e publicou aquilo. Mas eu consegui mostrar pra pessoa do site que não era, tal, através dos prints da conversa, e aí tiraram do ar, porque se eu digo, o cara não vai tirar um negócio desse do ar que é bombástico, né? mas eu falei assim, cara, o maior problema dos restaurantes, um dos maiores problemas é o turnover. O meu maior problema é que ninguém sai. Eu tô abrindo esse restaurante em Londres pra empurrar uma galera pra frente, falar, meu irmão, vai você ser chefe aqui, eu tenho uma menina muito boa que merece um cargo de liderança também dentro da área de vinho, só que os caras não querem sair da minha asa, da minha vitória. pro outro cara crescer. E aí, não, e aí eu tenho, tipo, o meu sub que tá indo pra ser o chefe lá de Londres, ele é o chefe, o subchefe lá, o Igor, tá 11 anos comigo, o moleque começou comigo com 16 anos, tem 27 hoje, eu preciso promover ele, ele precisa ganhar mais, ele não pode mais ganhar 3, 4 mil, ele precisa ganhar 8, 10 agora, sabe? Porque ele casou, trouxe a namorada pra morar com ele, etc, alugou um apartamento, e o Nilson que tá indo, ele tem filha, tem não sei o que, ele não pode mais ganhar mais dela, ele tem que ganhar 20, então eu tenho que também, aí eu falei assim pra minha moça, eu falei, então, sabe, você veio aqui várias vezes, você vê um funcionário diferente? As pessoas que convivem comigo nos problemas e na batalha, você vê elas fugindo ou falando mal de vir por aí? Aí você escuta um boato na boca pequena, que eu sou um cuzão, e você vem falar de um veículo, mas de um veículo respeitado, você vem me fazer uma pergunta numa entrevista? Mas aí sabe o que eu acho, Alberto, é aquilo que você falou, acho que diz mais sobre a pessoa do que sobre você, acho que você tem muitos veículos hoje, veículos e não veículos, eu tava falando de podcast, é um exemplo, que estão priorizando muito a história do clickbait, a história da polêmica, a história de chamar atenção, que hoje você ser honesto já é ser polêmico, você não passar o pano sempre já é ser polêmico, você não ser da patota já é ser polêmico, o que é ser polêmico hoje em dia? Então é... Mas enfim, acho que isso é uma... explica mais sobre a pessoa do que sobre você, sabe? Mas eu tava falando sobre a questão de ser gestor, uma das coisas, por exemplo, dessa história, você tá falando de multidisciplinar, mas assim, eu queria escutar um pouco mais de você, porque, cara, você tem que olhar pra estar neste nível de qualidade que você tem, tem que olhar pra tudo, né? Você falou de louça, você falou de... do cristal, nós estamos falando de arquitetura, nós estamos falando de branding, tudo. Esse prato que eu tenho esse exato no Otec. Esse é do Estúdio Né, os caras são fantásticos. São, mas eu fazia com eles, eu pegava o talher que eu ia usar e eu media o centro de gravidade do prato pro talher, nem quando você coloca o talher no restaurante ele corre pra dentro e nem pra ele cair pra fora e jogar o molho e espirrar o negócio. A gente mediu o centro de gravidade de cada prato tinha que estar o equilíbrio do talher na hora que o cara colocasse em qualquer posição que fosse. A gente chegava nesse nível de... Ele fez as minhas xícaras de café e eu queria na mesma espessura da borda da taça de vinho que eu usava. Então foram uns 30 protótipos até ele chegar até ele chegar onde eu queria. E recentemente a gente fez o prato da bolha de sabão que todo mundo tá usando agora, até esse dia tava o João Roca do Sergi Can Roca que é um dos grandes restaurantes do mundo tava dando uma palestra com o prato que eu falei pro Estúdio Neves a gente desenvolveu junto. Esses caras são fantásticos eu quero que o dia que eles virem pra cá eu quero ter eles aqui também pra bater papo. É, mas assim não é só isso, né? É arquitetura, é design, você falou sobre fluxo, relacionamento, é muita coisa tem que olhar. Tem que olhar muita coisa. como concilia isso, cara? Porque você continua com a mão no fogão lá que você falou. Sim, a gente tá lá e eu ainda tenho uma vida pessoal eu montei o Otec de uma maneira a gente só trabalha cinco dias de semana à noite faço cinco serviços um restaurante por aí faz 14 olha a diferença eu trabalho um terço do que os outros restaurantes trabalham então pra quê? Pra eu conseguir ter uma vida pessoal pra conseguir fazer isso aqui pra conseguir fazer esses projetos fora eu tenho que ter tempo livre também e pra eu ter minha vida pessoal também acho que também uma mudança de comportamento muito grande que teve foi dos chefes que pararam de se sentir culpado de não estar trabalhando o tempo todo sabe? Poxa, eu mereço ter férias eu mereço descansar o advogado descansa o médico descansa o bancário descansa o dono da empresa descansa e o cozinheiro não pode descansar sabe? Então eu acho que tem que ter tudo isso mas você tem que ter esse equilíbrio da vida pessoal também de você poder ter um tempo livre você e tua equipe não é mais do Rio de Janeiro cara, fez praia cara, não vai vir nem o cliente nem o funcionário entendeu? Então eu já eliminei o almoço pra eu não precisar eu vou te falar as duas coisas esquece todos os prêmios vou te falar as duas coisas mais chocantes que você vai escutar da boca de qualquer dono de restaurante em 11 anos eu demiti duas pessoas e uma porque tava me roubando e eu só eu tive que pegar em flagrante porque quando me falaram não acreditei duas pessoas e eu só tive um processo trabalhista até hoje muito bom aí como que um cara desse é cuzão? é mas acho que tem um pouco também das pessoas não entenderem a personalidade de cada um acho que tem um monte de coisa aí também tem um monte de coisa escuta tem um quadro aqui no programa que eu dou dois nomes você escolhe um e explica se quiser Ferradria ou Gordon Ramsay Ferran quer explicar? ah porque se você colocar nos marcos aí nos marcos históricos da gastronomia o que o Ferran fez foi realmente revolucionário ele mudou a maneira essa coisa da multidisciplinaridade da ciência não tô dizendo que ele foi inédito tá a criatividade e a grande arte de esconder suas fontes essa é a melhor definição de criatividade que você falou do Jobs que eu já escutei o quanto que ele aprendeu lá na parque até programação orientada a objeto ele pegou lá também então é assim é a arte de esconder suas fontes um amigo meu me falou isso um dia eu levo isso comigo eu acho que o Ferran realmente revolucionou mas não é que veio do nada veio de alguma o que você acha da culinária molecular eu acho que foi uma coisa que aconteceu e hoje é do dia a dia é do dia a dia é do dia a dia todo mundo hoje tem um suvi em casa todo mundo hoje em dia você vai em qualquer lugar tem um negócio liofilizado mas é é igual micro-ondos micro-ondos um dia toda tradição um dia foi uma inovação toda então você anda de fusca hoje um carro hoje eu vi um fusquinha na rua eu tava lá com o carro que eu aluguei lá o carrão lá tava um fusquinha falei pô o fusquinha tá na frente mas o fusca foi uma inovação quando saiu então toda inovação toda tudo que é tradicional e até o que fica pra trás fica ultrapassado um dia foi inovativo um dia foi fora da curva uma frase boa que diz que tecnologia é tudo aquilo que não funciona direito ainda ainda exatamente o carro que passa a funcionar vira eletrodoméstico vira curva do sino é a curva do sino e eu eu acho que o Ferran ele trouxe muita coisa nem tudo porque o Ferran ficou conhecido pela esfera e pela espuma mas cara a esfera você diz a esferificação de você poder as pessoas marcaram essas duas coisas mas cara tem tanto mais conteúdo naquilo a questão da documentação que ele fazia todas as receitas eles não documentavam só a receita final mas quais foram os ajustes que foram feitos até chegar lá e por que daí o caminho daquilo a gente começou com um tanto de sal aí a gente teve que diminuir aí teve que pra diminuir o sal aumentar a acidez etc aí o caminho disso aí você olha o resultado final o caminho que você fez na tua próxima receita você já vai você já vai entender fala olha eu não posso começar com tanto sal e tanto tão pouco limão se eu quiser aumentar a acidez porque senão a acidez também puxa e essa correlação das coisas é um aprendizado em si né sim sim de você entender por exemplo ah se eu fizer isso fizer aquilo vai aumentar a acidez vai diminuir a acidez outra coisa sobre criatividade é que a criatividade é uma disciplina de erros não é uma disciplina de acertos você erra mil vezes pra acertar uma é eu gosto de dizer que o erro é um resíduo negativo de um processo positivo sim uma coisa que eu gostava muito nele e que eu não sei se é inédito mas pra mim que não entende muito desse mercado era era ele ter juntado a a universidade com a culinária sabe de fazer essa de buscar muito essa coisa lá na academia e trazer essa coisa da ciência pra dentro por mais que você diga que tem ciência na culinária eu não via isso antes você não via ninguém falando não quer dizer que não tinha ninguém fazendo mas tinha tinha o Marc Veyra um chefe francês mais as antigas a família metroragô já fazia o suvi nos anos 70 eles já faziam cozinhavam o foie gras no vácuo porque o foie gras perdia muita gordura e era caro então pra eles não perderem nada eles já cozinhavam numa embalagem de vácuo já tinha já tinha só que não tinha ninguém falando ninguém enxergou a oportunidade quantas pessoas já faziam comida amazônica antes do Alex Atal mas não tinha ninguém viajando o mundo falando que tava fazendo cozinha amazônica então é que é mérito total não é eu tenho admiração imensa pelo Alex pelo trabalho dele pelas conquistas dele tudo merecido e válido e foi o cara que abriu o caminho pra eu estar aqui conversando com você hoje se não fosse ele eu não estaria aqui em quatro anos aqui conversando contigo então é eu acho que o Ferran ele ele teve legados negativos também o legado do estagiário a a cozinha francesa tradicional você cuidava de uma praça naquela praça você fazia o molho você fazia o peixe você fazia o que vai junto do legume que é com o peixe o que você está chamando de praça pra mim praça tinha a ver com garçom na cozinha tua sessão na cozinha praça sessão me dá um exemplo de uma sessão sessão seria peixe seria uma sessão é peixe eu era proteínas e molhos ou era peixe carne a parte fria a sobremesa molho peixe carne depende do tanto de fogão que você tinha mais ou menos o Ferran mudou ele falou não você vai fazer esse prato aqui você vai aprender você não vai aprender a cozinhar você vai aprender a fazer esse prato aqui então você cavalinho você vai ficar aqui fazendo de estágio trabalhando de graça pra mim seis meses vinte horas por dia fazendo isso aqui e não vai aprender nada não você aprendeu fazer aquele prato muito específico aí volta a pessoa fala não fiz estágio não é o bule ele aprendeu fazer isso aqui ele não aprendeu a cozinhar eu uso um exemplo da música meu irmão é músico e ele começou com aquelas revistinhas que tinham o desenho do acorde eu lembro que ele começou uma música do Paralamas ou do Legião ele aprendeu uma música ele é músico? não mas ele sabe tocar a música então é isso que fizeram isso é pra mim um legado negativo que o Ferran deixou também não é tudo não é tudo flores mas isso foi imitado depois ou não? todo mundo faz isso né hoje essa coisa eu até sacaneio eu dou umas pesadas assim agora tem alguns perfis na rede social muito interessantes um chama Le Celline e outro chama The Sussmans que pegam muito no pé disso chefe andando de Ferrari vestido de Gucci com 50 60 vendendo comida mil euros do jantar com 60 funcionários trabalhando de graça pro cara sabe é o que você falou não cabe mais e hoje tem vozes na indústria se levantando contra esse tipo de ainda bem ainda bem que tem que não cabe mais mesmo escuta quero falar de processo criativo vamos lá primeira pergunta é o seguinte o quanto você precisa criar em volume vou fazer um comparativo com a indústria de moda antigamente você fazia quatro estações hoje cara você tem muita gente que precisa fazer uma por semana eu não me coloco prazo a criatividade com prazo ela sai estragada como a gente disse as vezes eu não errei o suficiente pra chegar naquilo lá mas eu quero entender vamos lá eu crio blocos ah tá então vamos lá explica essa história porque eu queria entender isso papel e caneta por favor anota tudo aí não eu preciso desenhar boa pega pra gente deve ter um caderninho com ah você tem papel aqui não tem com caneta então vamos começar por um documentário que eu vi no vimeo um stop motion que eu vi um carinha fazendo fui ver por isso na história da lego ok então a lego já era uma fábrica de brinquedo teve um cara da lego que muito legal o sasek então mas a lego já era uma fábrica de brinquedo mas de brinquedo tradicional aí o que aconteceu um dia o dono viu o pai entrar com um filho e o filho queria um carrinho uma casinha e um bombeiro um cachorrinho mas o pai falou assim não filho você só pode escolher um aí o cara saiu ele falou assim cara não pode a criança saiu triste ele falou não pode uma criança entrar na loja de brinquedo e sair triste aí ele mudou pro lego porque com aqueles blocos do lego o cara leva pra casa uma caixinha um dia ele pode brincar de carrinho outro dia de casinha outro dia de bombeirinho então eu crio blocos porque eu era dessas que às vezes de criar coisa pela temporada mas a criatividade cara é um desgaste pesado também e aí eu criava um prato pra usar 3, 4 meses e jogar fora não tá errado isso eu tenho que criar blocos que eu consigo depois lá na minha cozinha versáteis alguns alguns englobam e aí eu começo por um ingrediente aqui vejo alguma coisa que combina acho 4 ou 5 coisas básicas que combinam com ele e aí acho mais 3 aqui então através desse método de uma associação aí eu indireta eu acho uma coisa que combina com esse aqui pra combinar com o meu primeiro aqui me dá um exemplo dá nomes aí só pra dar um exemplo eu vou dizer aqui porco carne de porco ok tá eu coloco aqui mostarda que combina com porco aí eu vou colocar aqui mel que combina com mostarda vou colocar aqui tomilho que combina com mostarda e vou colocar aqui só não bota coentro vou colocar aqui salame que combina com mostarda aí no mel que combina com mel eu posso colocar pera diretamente você não pensa na pera com porco mas indireto você fala não vou fazer um purê de pera que vai através com um pouco mais de acidez que atravessa isso tudo aqui chega aqui no porco talvez tô dando um exemplo aqui muito não, não, mas eu entendi muito legal isso aí só que aí passa por mais duas etapas isso então essa é a primeira pra eu achar qual a combinação do sabor que eu quero fazer então eu crio os meus blocos então por exemplo vou dar alguns exemplos básicos o meu purê de limão purê de limão ciliano a gente fica bem conhecido por isso você vê nas redes sociais aí direto a gente pedindo receita é, você tem uns dois ou três pratos um creme de castanha de caju crua que a gente fez também o pessoal pede bastante é, o meu caldo de vegetais que eu faço a minha base a base de toda a cozinha é caldo de frango claro em francês a gente aprende que é o fond blanc é, eu como já venho com essa coisa agora que você falou tem muito vegetariano vegano etc, etc eu já faço a minha base de vegetal porque quando eu preciso mudar pro vegetariano pro vegano eu não preciso mudar tanto então eu já facilitei minha vida aí tem nego que a galera ainda se fica se complicando é, porque nessa tua nesse teu mind map aí se você muda a base você ferrou, né? não, você vira entorta tudo, né? a matrix aqui, né? e aí tem duas coisas aqui que eu vou te falar tradicionalmente na cozinha ocidental, tá? ocidental bife com purê e espinafre peixe com arroz com risoto com aspargo então o meu é diferente o que que eu busco? sabor e equilíbrio sabor e equilíbrio porque se eu saturo teu paladar eu que trabalho comendo degustação com uma coisa só é tudo sal, 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 sal vai saturando as papilas depois se eu quiser vir com ácido quiser com alguma coisa então eu tenho que equilibrar como é que eu equilibro isso aqui? eu não busco isso aqui todo o prato meu que você comer vai ter desse tamanho ou desse tamanho vai ter três coisas textura contraste, textura se é cremoso com crocante ou vice-versa temperatura um ajuste de temperatura nada é muito quente nada é muito frio e isso é um detalhe eu te falo do ano de verde aqui textura, temperatura e acidez porque a acidez sempre deixa a papila aberta buscando mais então isso aqui eu uso esses três elementos para buscar equilíbrio e aí juntando isso aqui com isso aqui a gente vem e e cria esses blocos com esses blocos eu tenho essa versatilidade de usar eles como eu quiser mexer pra lá e pra cá é uma coisa que pode ser usada numa sobremesa se é um creme de castanha que pode ser usado numa sobremesa eu adiciono um pouquinho mais de 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 limão ele vira um acompanhamento pra um peixe ele pode ser um um se eu desidrato ele ele vira uma coisa pra um pra um carapé pra um snack então eu acho que essa é mais ou menos é isso aqui tudo mas tudo começa no ingrediente ingrediente buscando sabor muito legal só falta saber escrever né fora isso muito legal mas tem que ter uma lógica faz muito legal tem que ter uma lógica muito legal e o meu menu é uma espinha dorsal o seguinte não é lá a moda caralha é é um peixe cru uma coisa que vem do aquário que eu tenho um aquário de ostras e conchas frescas e vivas que a gente abre só na hora que vai te servir um prato de legumes dois pratos de fustos do mar um prato de peixe é assado na brasa a gente faz com peixe na brasa e um prato de carne que eu só tô servindo ainda por mais um tempo logo eu elimino essa carne aqui que o pessoal acha que tem carne boa no Brasil mas carne é o pior o ingrediente mais difícil de você achar qualidade no Brasil é carne e uma sobremesa esse é esse é o esqueleto diário o trabalho do Otec esse é o meu álbum minha playlist é essa aqui então a gente os meus funcionários quando chegam chega cedo o peixe chega cedo o crustáceo do dia chega o o legume da fazenda etc a gente já olha isso já tem essas referências aqui já tem tudo anotado documentado já tem um repertório já busca nos blocos que a gente tem lá os cremes as emulsões e etc e já monta o menu monta esse jogo de xadrez aqui e monta esse tabuleiro e fica fácil fazer uma coisa complexa muito legal eu ia perguntar se tinha método mas ficou muito claro pra mim agora toda a lógica que você usa agora como é que você faz laboratórios como é que você testa isso porque vamos fazer outra comparação o cara de stand up o cara pensa na piada e o cara vai errando até acertar você já respondeu é isso? é isso você vai comendo até ser já gostoso tudo bem mas aí você vai comendo eu quando você vai no meu restaurante você tá comendo a minha interpretação do que é comida gostosa tudo bem mas vamos lá mas os caras que trabalham com você você não pede opinião? sim, sim desde o cara da pia até todo mundo todo mundo participa dessa criação não só dessa criação mas dessa criação da harmonização das provas dos vinhos quando chega vinho novo quem quiser participar de tudo lá pode participar então no Otec todo mundo sabe eu tenho três ou quatro que sabem fazer drink todo mundo sabe fazer o café aquele jeito que faz bonitinho assim o desenho o pessoal entende o pessoal do salão entende da cozinha come a gente tá sempre comendo os pratos com os vinhos as harmonizações então assim essa multidisciplinaridade que eu prego e que eu vivo minha vida em busca eu tenho que colocar também pra funcionar dentro de casa ali também então ali todo mundo meio que faz tudo ali no dia a dia ali muito legal isso cara e a única coisa que só eu mexo é a playlist de música e qual o briefing pra playlist? eu gostar da música só tem desde George Judas Priest Led Zeppelin até tribalistas e tudo mas eu até brinco na playlist por um tempo eu deixei ela no não abrir ela no Spotify pra pessoa poder ver tal mas eu até brinco e escrevo assim as coisas que eu forço as pessoas a escutarem enquanto estão comendo no Otec muito bom escuta e pesquisa de ingrediente como é que faz também é todo dia ou você tem que você tem que sair pra viajar pra pesquisar eu vou pra pesquisar a pessoa que tá fazendo e se tá fazendo correto e se também o cara lá não tá tratando mal o cara na fazenda dele o pescador tá fazendo o trabalho correto lá e etc então eu vou pra ver isso mas hoje a gente tá numa posição muito privilegiada que o ingrediente meio que já vem até mim imagino que muita gente já indica já manda liga manda no direct tem um produto novo quero te apresentar eu mesmo sem nenhuma credencial pra isso eu vou te indicar um monte de gente que experimentou aqui que a gente ficou muito bem surpreendido que bom então é muita gente busca assim quero te apresentar isso quero te mostrar aquilo a gente desenvolveu isso desenvolveu aquilo tem coisa que eu acho banal que não me interessa coisa processada não porque a gente faz tudo lá com matéria-prima o mais cru e básico possível e porque eu prefiro que você fale mal de algo que eu fiz que você fale bem de algo que eu comprei da sorveteria ali então perfeito é e o que que o que que o que que falta pra você ainda que você não achou aqui no Brasil sei lá um ingrediente algum tipo não tem isso não tem não tem isso você tem que jogar com as cartas que você tem você é o treinador da Argentina você escala o Messi você perdeu o emprego virou o treinador do Irã você tem que escalar o cara do Irã lá não tem jeito e é isso é um treinador de futebol que você vai escalando conforme o material que você tem treinador de futebol tem o material humano eu tenho o meu material você é o que? eu sou corintiano tá em casa tá em casa aqui tá com o ingresso pros dois jogos já tá o corintiano tem alguma pergunta aí? cara eu tenho uma pergunta que eu não sei se você ia fazer Cava mas fica à vontade mandíbula sinta-se em casa muito obrigado mas eu fiquei curioso quanto a precificação nos pratos porque o Alberto falou de todo esse processo que ele tem de criação de como funciona a cozinha dele os funcionários e ele é um chefe super renomado Estrelas Michelin no currículo e a gente sabe que tem chefe que só pelo nome ele joga o preço nas alturas porque ele pode eu queria saber como é que é a relação do Alberto com a precificação sobre porque isso diz muito também sobre quem come no restaurante quem deixa de comer no restaurante porque não é todo mundo que tem a condição então isso ficou curioso no meio desse processo todo pra mim cara eu só vou falar uma coisa que é agora o pessoal da escola eu falei bem deles agora eles vão dar porrada em mim eu nunca fiz custei um preço de um prato de levantar overhead essas coisas nada nada eu coloco lá e venda a comida e venda a bebida entra o dinheiro no fim do mês vê se sobrou o dinheiro sobrou tá bom pra mim é isso e vai fazendo ajuste e vou ajustando quando necessário então assim mas é que meio que sempre sobrou sobrava um pouquinho outro mês sobra mais então assim desde o Epice que a gente começou sempre sobrou um pouquinho mas eu sabia que aí eu falei o Epice foi feito pra sobrar isso o problema é que você quer ganhar mais do que aquilo que aí você acaba forçando demais a tua infraestrutura o teu funcionário tudo e acorda a história ou baixando o custo e perdendo qualidade é não eu não sei fazer comida barata porque eu não sei trabalhar com ingredientes segunda mão aí você imagina um cara que trabalha com tecnologia saiu lá do MIT e vai procurar um emprego lá no escritório o cara quer trabalhar na Apple que é tudo bonitinho cupertino no prédio redondo na Tesla não sei o que não quer chegar num lugar lá que tá tudo sujo tudo fudido que não tem aula de yoga que não tem não sei o que lá não sei o que lá então eu também eu não quero cozinhar com ingredientes de segunda qualidade sabe eu não cara eu comi o pão que o diabo amassou só eu e Deus eu costumo dizer que só eu e Deus sabemos o que a gente fez o que eu passei cara eu dividia miojo na Inglaterra no fim do mês eu dividia miojo com o cara porque eu não tinha dinheiro pra comprar comida literalmente então mas eu dava risada nunca achei isso o pessoal chorando e eu dando risada disso que eu sabia que era um degrau na escada e que a escadinha me trazia até aqui hoje eu sempre tive isso muito direcionado então então eu meio que aqui pra não deixar o mandíbula tão no vácuo assim eu meio que sempre pensei em jogar meio em torno de 100 dólares mas isso esse valor ele tem alguma explicação tem pro cara não me encher o saco mas em que sentido de machucar ah tá caro cara são 100 dólares o que você faz com 100 dólares quando você vai pra Nova York então o parâmetro é esse você não come melhor do que isso com esse valor em nenhum lugar do mundo mas hoje virou um pouquinho mais porque o preço da comida sim você compra comida você come você consome na tua casa o arroz começou no passado a 9 reais o quilo tá 19 sabe esse mercado de commodities porque no Brasil comida comida não é ingrediente comida é commodity e o PIB do Brasil é 50 acima de 50% o que? agronegócio então quando estourou a moeda na pandemia todo mundo que tinha commodity segurou e exportou e aí o que acontece a demanda do mercado interno não diminui diminui a oferta o preço sobe e a gente e aí nisso eu dei muita sorte que eu sempre trabalhei com peixe e frutos do mar isso é mais caro e qualquer única coisa que o Brasil não exporta peixe e frutos do mar então quando voltou tudo todo mundo subiu o preço eu vou acompanhando na garupa eu sempre falo que eu tô na garupa que eu pego o mais caro e sempre mantenho um pouquinho mais baixo que ele pra eu não ser o mais caro e só que a minha matéria prima não subiu e a dos caras de todo mundo subiu então isso aí o Otec se deu muito bem nessa 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 volta aí por essa questão de a gente não trabalhar tanto com commodities quanto os outros commodities importados quanto os outros restaurantes legal escuta eu queria falar um pouquinho da e só uma coisa sobre a questão de ser acessível eu sei que falar que eu cobro 690 reais por um menu falar que é barato é uma heresia num país como o Brasil que é metade de um salário mínimo mas eu deixo fora como opcional o caviar a trufa e usar o aguil que é o boi japonês lá então se a pessoa quiser adicionar isso eu poderia já fazer um cardápio com tudo isso mas aí ia custar 1500 cara eu ia ter eu taxei igual talvez não tivesse a procura tanta mas como eu só tenho seis mesas eu ia ter meu público lá pro público que vai lá talvez não faria muita diferença porque eles vão lá e muita gente pede esses adicionais a gente brinca fala que é a tripla se coroa a mesa pediu a tripla se coroa pediu o caviar a trufa e o aguil então a gente mas pra deixar pra um estudante poder ir lá pra uma pessoa mais assim começando nesse mundo etc também poder ir lá então eu deixei isso como opcionais que é muito comum em outros países é muito comum o Thomas Keller do French Launder faz isso você quer trufa 5 gramas é tanto você quer 10 é Y então eu observei também outras coisas que as pessoas faziam pra deixar o preço ali nessa faixa de 100 cento e poucos dólares acho que é bom você explicar mas acho que as pessoas que estão escutando aqui entendem quando você está falando de acessível nós estamos falando de uma outra categoria a gente entende que a população brasileira é outra história mas todo mundo tem um iPhone todo mundo tem um iPhone que custa quanto custa o iPhone o iPhone mais caro do mundo é aqui no Brasil sabe então um dia um dia eu estava dando uma palestra pra um grupo de estudantes aí eu falei olha aí me perguntaram o que tem que fazer eu falei cara tem que aprimorar o paladar viajar comer ah mas viajar custa caro eu falei gente quantas pessoas aqui tem um iPhone aí todo mundo ah falei então vende essa porra e vai comer antes de fazer a tatuagem da caveira e do facão e não sei o que entendeu tatuagem não é barato seu nego todo tatuado nunca pegou um avião pra ir comer num restaurante e de iPhone de não sei o que sabe então assim prioridades é sabe e e sem umas bobagens mas tipo na minha cozinha eu não dou faca pra ninguém nem o pedreiro chega na tua casa o eletricista o encanador falou irmão empresta tua chá de fenda aí o teu grifo aí a tua pá aí pra eu fazer bater a laje aqui bater a massa aqui pra fazer o cimento então o cozinheiro profissional tem que ter a própria faca dele não tô falando que ele tem que ter a melhor faca quando ele tá começando mas compra a faquinha dele lá eu vejo o cuidado que a e eu tenho um truquezinho tem uma espatulazinha que a gente usa que eu te mando uma custa um dólar custa um dólar eu pago eu quero custa um dólar só pra falar que eu ganhei de você mas sabe o que eu faço eu dou pra todo mundo que começa no restaurante sabe pra quê pra ver o cara que vai perder o cara que perdeu aquilo que largou descuidado o que não falou pô ganhei do chefe no primeiro dia tal eu já sei que não vai durar ali muito tempo então é mas eu queria eu queria falar um pouquinho sobre essa tua maneira diferente de ver as coisas a gente falou sobre muitas coisas já muito legais aqui mas queria a gente falou de saúde mental de funcionário né de uma maneira ou de outra mas queria escutar de você de alguma outras coisas por exemplo diversidade como é que você lida com isso eu coloco políticas tem que enforcer tem que forçar se sai uma mulher entra outra mulher sozinho vai demorar muito não eu digo assim se eu deixar o fluxo natural vai acabar só homem no restaurante então assim a gente tem lá metade da equipe de mulher formada por mulheres só que eu não me não vendo isso porque eu acho que eu não tô fazendo nada mais do que eu devo fazer como cidadão então assim já foi gente lá importante nossa você devia usar isso aqui como marketing não a gente tem pessoas mais simples eu alugo um apartamento é na frente do restaurante que pra mim custa 3 mil reais por mês que você imagina na estrutura do restaurante não é nada tem gente pagando 10 mil pro cara postar foto no instagram entendeu então alugo um alojamento pra que porque se não o cara quer dar baixada fluminense ou o cara que mora em outro estado alguma coisa não consegue trabalhar no tech porque só pra pagar um cara ganha dois mil e poucos reais de cozinheiro três mil tem que pagar mil e quinhentos só de aluguel pra alugar um e as vezes o cara tem que acordar duas horas mais cedo e dormir duas horas mais tarde exatamente então assim isso me ajuda a trazer diversidade então como a cozinha hoje mudou muito o perfil quem tá na cozinha normalmente a classe média uma classe média classe média alta porque tem que pagar a faculdade que já tá viajando com o pai etc então no salão ainda tá o pessoal mais simples ainda não virou objeto de desejo daquela carreira o sommelier começou um pouco agora por causa do vinho mas o salão não então no salão eu só trago gente simples das comunidades e gente mais que tá começando e aí a pessoa fala ah mas divulga isso tal eu falei cara depois você mora no rio de janeiro e você convive com aquelas pessoas e vê o que é miséria mesmo porque todo grande centro a periferia tá ao redor que vai crescendo e vai se afastando no rio de janeiro tá em cima de você então você vê da tua casa do teu apartamento de milhões da tua cobertura de milhões você vê uma favela e você vê o que acontece ali então eu acho que assim pra mim a pior coisa que existe é se promover em cima da miséria alheia e da pobreza alheia e da situação precária às vezes até desumana que um funcionário pode ter então eu não eu tenho essas políticas eu só não as divulgo por essas razões legal agora além da questão social que é muito importante você consegue ver vantagem também de ter outras visões de ter histórias de vida diferentes com certeza com certeza inclusive a gente tem um programa que a gente eu tento sempre ter trazer dois estrangeiros como eu tenho alojamento facilita e todo gringo quer vir pro Rio de Janeiro não é muito difícil isso então a gente facilita muito isso porque eu nem quero que o cara trabalhe muito não mas eu quero que gere esse intercâmbio no jantar de sábado à noite normalmente que é quando a gente tem mais tempo o cara faz uma comida lá da terra dele do país dele explica porquê explica a tradição da terra dele então eu tento promover eu acho que essa diversidade é importante você trazer um cara que tem o privilégio e senta na mesma mesa pra comer a mesma comida inclusive eu Alberto nunca sentei no Otec nem no Episte pra fazer uma refeição eu só como com os funcionários a comida dos funcionários então o cara divide a mesa o cara fala pô se até o chefe ninguém me chama de chefe tá ninguém é proibido você quer cair em más em más águas comigo é me chamar de chefe o Alberto porque você é a Maria você é a Joana e você é o Tião e todo mundo é igual e todo mundo usa a mesma roupa lá no Otec ninguém não tem uniforme diferente o cozinheiro e o garçom usam a mesma roupa então é é é quanto mais você eliminar essa diferenciação é melhor e mais gera essa essa integração então a pessoa que às vezes tá ali na cozinha que é mais privilegiado que o pai já levou pra fora etc trabalhar com a menina que poxa que tem que às vezes fazer um trabalho por fora de limpeza etc pra conseguir sustentar o filho e alguma coisa assim é enxergar aquela realidade eu acho que acrescenta pros dois sabe sim você você deu o exemplo da roupa agora a hierarquia como é que é ela é mais horizontal ou não bem horizontal mas mas existe uma hierarquia e a cobrança é quem ganha mais é cobrado mais tem muito chefe que muito muito restaurante que que terceiriza a culpa pra quem tá embaixo então assim na verdade tudo que dá certo o sucesso é da equipe tudo que dá errado a culpa é minha não quero nem saber o que aconteceu depois eu vou descobrir mas eu sou o escudo da minha equipe e eu tenho que ser e já expulsei cliente por mais de uma vez por tratar mal meus funcionários ou seja um cliente começou a xingar a filha de vagabunda de puta no meio da mesa e tacou tacou a faca assim na mesa a faca bateu passou do lado da da cara da menina aí eu como eu te disse tem muita mulher trabalhando lá as meninas ficaram com medo na hora eu tenho que proteger essa minha equipe cheguei e falei senhor senhor pode pode ir embora aí a própria menina falou ai não meu pai é por isso que ele faz isso ele fala de abuso depois tem essa conversa toda não sei o que mas se você está deixando seu pai você está sendo conivente com a agressividade do seu pai em público está te chamando de puta em público no restaurante todo mundo escutando sabe então é e as vezes tem alguns clientes inconvenientes que até terminam a refeição mas nesse meu big data aí também tem água com gás mas tem um xizinho preto lá que a gente também que a pessoa não quando liga está sempre não tem nenhuma mesa mas está lotado o cara não volta mais cara eu adorei o papo adorei te conhecer espero um dia poder ir lá não tem que ir lá porque você não me conhece enquanto você não comer minha comida é conhecerei e quanto tempo a pessoa marca antes ah os amigos que tem meu whatsapp mandam mensagem sabe qual é a questão não é nem o tempo é o que o brasileiro adora mesão o que você chama de mesão mesa de 10 de 12 ah não eu não se você vai sozinho com a tua esposa acima de 3 é balada ou com o diretor do podcast de 2 a gente sempre vai encaixar lá de algum jeito mas o Andibula você quer ir lá você não pode quando ele perguntar se era mais legal aqui você tem que você perdeu 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 oportunidade perdeu vou levar o Vilela que é meu amigo então o pessoal tem essa mania do mesão entendeu é muito complicado você arranjar então mesão não me vem pedir mesão e não vem na sexta no sábado pedir no dia ou na véspera pedir mesa mas fora isso a gente sempre consegue dar um jeitinho adorei você adorei o papo obrigado espero ter atendido as expectativas demais cara quando a gente vai falar fora da nossa plataforma que é a gastronomia pra mim eu tô numa zona muito segura aí eu venho aqui é uma plataforma que já veio gente aqui imagina de níveis cara eu quero trazer gente aqui como você que são pessoas de muita excelência na área mas trazer essas pessoas pra fora da bolha onde elas estão né então puta eu fiquei muito feliz de te conhecer eu quando comecei a pesquisar sobre você você foi muito bem recomendado por um amigo em comum e a hora que comecei a pesquisar sobre você cara eu já gostei muito dessas questões todas sabe de maneira de ver de gestão uma gestão mais moderna essa coisa de da preciacidade nos detalhes né então obviamente que puta eu na minha ignorância aqui você vê porra preocupação com um prato legal sabe com as coisas ao redor o design enfim então eu me identifiquei muito né assim sem nenhum medo de parecer arrogante aqui então gostei muito que você veio aqui cara obrigado Caroline eu queria só desenvolver um pouquinho mais na questão do preço manda bala pra não parecer que eu sou manda bala o tempo é teu que eu sou que eu sou tão detalhista em tudo e falo assim ah não liga pro preço eu coloco um preço lá e se der deu não der não deu é que o meu formato é muito simples eu tento enxugar e tudo olhar a coisa da maneira mais simples possível o Kenia Hara que é o designer chefe da Muji tem uma frase genial que é o que eu levo como um dos meus lemas também que ele disse que a função dele na Muji é sofisticar o simples e simplificar o sofisticado então a gestão de um restaurante é uma coisa extremamente sofisticada e complexa o restaurante é uma loja só que a loja de sapato vende o sapato você falou de moda né mas aí se não vender não estraga já vem pronto não tem manufatura no local e se não vender no fim do mês eu posso colocar um soldão vender na metade vender parcelado fazer mandar para o atlete etc o restaurante é uma loja só que a única loja que tem a manufatura tem que fazer ali eu não posso deixar na prateleira que se não vender em dois dias o peixe estragou tem que jogar fora e eu não tenho como fazer soldão tem como guardar e falar gente no fim do mês o menu está mais barato vem que está mais barato não tem isso tá então mas eu enxugo na essência o seguinte se eu vender tudo que eu compro e não jogar nada fora vai dar dinheiro tem que dar dinheiro eu estou comprando a 10 estou vendendo a 50 é uma temática não tem como não vai sobrar 40 porque tem os custos aluguel os custos fixos ali água, luz que são os variáveis alguns variáveis meio fixos que todo mês é a mesma coisa a folha etc mas vai sobrar 10 dos 50 dos 40 sobra 10 então é é eu só tenho isso se eu estou vendo que não tem desperdício no meu restaurante hoje eu tenho um restaurante que facilita muito isso esse formato de menu então eu chego se eu tenho 32 reservas eu tenho 32 pedaços de peixe e não jogo um fora não e para mim ficou muito claro porque assim você tem uma gestão de valor e não de preço onde você se preocupa com a quantidade de detalhes de atendimento e tudo mais que conta vai fechar fecha porque um dos custos mais altos que a pessoa não tem que é o de treinamento o meu é baixíssimo porque eu não tenho turnover é e tem uma outra coisa que você falou também cara que acho que tem a ver também com o que a gente considera hoje que é mais sustentável é de não ter a ganância né cara não pode ter não pode ter senão você tem uma coisa legal e eu estava lendo alguém postou uma coisa sobre Steve Jobs esses dias o John Ivey falando era uma entrevista com o John Ivey falando da experiência dele de ter trabalhado com o Steve ele falou cara o Steve nunca pensou no dinheiro ele sempre pensou na qualidade e sabe fazer um produto bonito bem feito na estética e o Steve ganhou cara quando o Bill Gates começou a meter o software dele em qualquer hardware bagaceira horrível não sei o que o Steve passou ele falou não cara eu só quero fazer coisa bonita não ele bancou isso até inclusive dando errado dando errado foi expulso por isso foi expulso por isso mas mas daí que deu mais errado ainda e aí tiveram que né voltar a jornada do herói né a famosa jornada do herói então eu acho que assim é não pra mim ficou super claro cara inclusive na questão de que você falou que pra mim é bastante inovador que a história de e que tem a ver com a história de precificar é que você montou o restaurante pra vender vinho né quer dizer é uma maneira diferente de ver é onde tá o dinheiro sabe por quê você só faz um menu você não pede fala Alberto manda mais um menu mas se eu te dou a situação ideal de você tá conversando se divertindo com os teus amigos na taça certa numa temperatura ambiente com uma trilha sonora legal se eu crio a ambientação correta você vai tomar outra garrafa você fala não vamos tomar mais uma gente tá tão gostoso aqui sabe eu tenho que fazer você sentir eu te falei tem que criar essa bolha pra você sentir ele cuidado sentir que tá gostoso ali que tá quentinho e fala não gente manda mais manda mais um vinho e aí o céu é o limite por isso que a gente com seis mesas trabalhando só cinco serviços por semana a gente consegue ser um restaurante bem sucedido pagar bem os profissionais eu consigo hoje eu consigo ter uma remuneração que eu considero muito boa mas dentro do meu ramo eu não posso olhar o cara do banco que é meu cliente o estagiário dele talvez ganhe mais que eu mas eu dentro do meu ramo eu olho e falo não é isso eu escolhi esse cozinheiro eu tenho que saber que o teto de ganho é esse se não tinha ido trabalhar no banco ou advogado ou alguma coisa assim muito legal mandíbula muito obrigado Roberto adorei obrigado quanto tempo nós ficamos aqui acho que uns duas horas duas horas mas eu costumo falar cara durou 15 tá bom durou 3 horas tá bom acho que a gente não tem essa falta uma hora ainda falta uma hora mas vamos matar agora a comida aqui experimentar com com mais calma eu falei pro mandíbula hoje a hora que você foi ao toalete antes da gente começar eu falei cara ele me falou exatamente essa frase tua porque eu falei mandíbula quanto tempo dura aí pra saber com 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 derivativas vão ser minhas respostas quanto eu vou derivar disso se eu falasse que era de meia hora essas respostas eu tinha que comprimir ela jogou zipar ela jogou uma maneira e aí e aí ele 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 falou não eu falei então hoje você tá lascado que eu falo pra caramba então é não mas acho que assim essa é uma das diferenças da gente estar na internet é uma das vantagens né cara sim se a gente atrasar 15 minutos aqui óbvio que não não tá pago esse tempo e não tem outro slot o cara que de repente por exemplo esse não é ao vivo mas se fosse ao vivo o cara esperar 15 minutos não é que nem na tv cara que você não pode ficar 15 minutos enrolando entendeu e da mesma maneira cara acho que assim as pessoas vão gostar do papo a gente vai ter cortes também então assim ah não tenho duas horas tá bom cara assiste um corte aí duas perguntas 15 minutos entendeu você me manda isso tudo depois vou te mandar tudo pra você ajudar a divulgar também vou pôr no Instagram do Tec boa esse é o único post lá mas é isso entendeu é um pouco dessa coisa de cara fiquei tão feliz ontem que me liberaram meus stories de 60 segundos um monte de gente já tinha eu não tinha ainda falei foi porque que eu não posso é porque você não tinha postado nada ainda é isso? não acho que é porque alguns são beta ajuda nas versões beta lá e tal esses caras é mas o lance agora é Reels cara stories eles não divulgam pra ninguém é o Reels sabe o que é o pior cara eu 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 tô pra postar um negócio lá assim gente alguém me ensina a fazer Reels que já tá no TikTok nem no Reels eu não passei ainda e já tem um concorrente chinês do TikTok aí o quem que é? como é que chama? tem o B-Real lá? não é um o Quai é mas o o Quai é antigo já é porque um amigo meu até trabalha lá mas tipo tem 60 milhões de usuários na China um negócio assim é no Brasil tá crescendo tá crescendo mas então já tem já foi o Reels o TikTok e já tem o concorrente do TikTok cara e eu tento sempre estar à frente eu tô me sentindo extremamente defasado nisso é mas a gente conversa com calma depois disso fazer um curso de Reels legal obrigado obrigado mandíbula valeu valeu gente valeu mandíbula beijo 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 beijo